... Vamos iniciando. Qual a ideia aqui? Vou até tomar cuidado disso aqui para evitar acidentes. A ideia, na parte da tarde, é a gente poder fazer uma discussão única específica sobre a questão do cancelamento a pedido. É uma norma que foi publicada no meio de novembro do ano passado. A diretoria colegiada deu um período de ajuste com a Bacassio Leges atendendo ao pleito do mercado no prazo máximo, que foi de 180 dias. Então, a gente tem a previsão de que a norma é entre vigor de anéis de maio. E tem uma previsão também na parte final, em relação à adaptação do PIN, que foi a data para ver 7 de setembro, que o pessoal falou. É 7 de setembro que tem que ajustar o PIN, porque acho que é o prazo de mais 120 dias após a publicação. Então, eu não sei se essa data é correta, porque eu não cheguei a somar. 7 de setembro deve prorrogar para o 8, que é feriado. Mas a norma, especificamente, isso a gente contou entre vigor e 10 de maio. E a nossa ideia, por isso que a gente está fazendo essas oficinas, e essa oficina aqui que encerra as quatro regionais não termina o assunto, não termina a possibilidade de esclarecimento de dúvidas. Eu tenho oportunidade de falar todas as oficinas que a gente está fazendo, que a gente tem quase, mais de 20 páginas de Word, só com questionamentos. dezenas de falos conosco, que recebam para a gente, que a gente recebeu, ofícios de operadoras, entidades representativas. Muitas das perguntas que vocês vão ver nos slides posteriores foram encaminhados pelas operadoras. A gente fez alguns ajustes para tornar o enunciado um pouco menor, né? A apresentação já é cansativa, vai ficar mais cansativa ainda. Mas a ideia aqui, e a gente trouxe um FAQ de perguntas e respostas, é a gente debater a norma e o entendimento técnico para a entrada em vigor de Anéis de Maia. Qual o objetivo desses eventos que a gente está fazendo? Além das perguntas que a gente está colocando nos slides posteriores, vocês vão ter acesso para a gente colocar a apresentação amanhã na internet, a gente pede, e a gente tem pedido isso em todos os eventos, e o e-mail que vocês já conhecem, que é o ggrep.dipro. A gente vai colocar no final novamente para reforçar. Assistindo a algum questionamento, alguma dúvida, ou eventualmente, ah, eu esqueci de perguntar isso lá na hora, manda depois para a gente. A gente está contemplando no FAQ, que vai ser disponibilizado na internet, nos mesmos moldes que foi feito com a norma de aposentado demitido, a 279, que ainda está, lá no site, um PDF, um documento fechado, não vai ser nas perguntas e respostas lá no site, vai ser um documento fechado, especificamente sobre a norma A412. Então, quanto mais perguntas, quanto mais dúvidas nós pudermos tirar em relação à norma, o objetivo é esse, por isso que a gente está fazendo essas oficinas. é claro, obviamente, que todas as perguntas questionáveis de operadoras que fizeram pelo FAQ conosco vão ter resposta, algumas vão ser direcionadas para o FAQ, mas a ideia é responder a todos, todas as perguntas. Bem, é uma premissa básica e eu faço a premissa, pode parecer uma coisa óbvia, mas nas oficinas que nós fizemos surgiram várias dúvidas sobre o assunto, então, só para a gente contextualizar do que a gente vai tratar aqui e do que a norma trata, a gente vai falar, pessoal, de cancelamento a pedido. Então, eu sei que tem muitas dúvidas sobre inadimplência, a gente teve questionamento sobre óbito, é cancelamento a pedido. Então, é quando o consumidor quer sair do plano ser individual ou coletivo empresarial ou coletivo por adesão. É, única e exclusivamente ah, mas esse pós-recisão. Não, a gente não vai tratar isso aqui como que a PJ pode decidir com a operadora, com a operadora... Não, o objetivo aqui é tratar do cancelamento a pedido, que é a situação que o consumidor não quer mais permanecer com a operadora. Isso independentemente da questão da portabilidade, que também é um cancelamento a pedido, mas tem, obviamente, em seguida uma formalização de contrato com outra ou com a mesma operadora. Então, aqui é a situação que o consumidor quer encerrar aquele contrato, quais são os direitos, quais são os deveres dele e qual é o operacional que as operadoras e as administradoras têm que cumprir. O que é importante também ressaltar aqui, e... Pode colocar a apresentação? Começando. É o seguinte, isso é um pedido que eu faço para vocês antes de começar. E eu falo isso porque em Fortaleza não foi fácil, até porque a gente teve um probleminha lá operacional, o ar-condicionado quebrou no meio do evento, mas em São Paulo foi assim e eu até lembro que a gente começou duas horas em ponto e às quatro horas a Fabrícia estava na pergunta seis, são 29. E em Curitiba eu pedi isso encarecidamente por antecipação de que a gente tentasse fechar a apresentação que muitos questionamentos que vão sendo feitos ao longo da apresentação estão contemplados nas perguntas posteriores. Mas, às vezes, é a vigésima oitava, que é a penúltima. Pô, mas eu queria saber isso. Aí levanta a mão, entendeu? Se a gente conseguisse avançar, eu sei que é complicado, a gente... Às vezes, tem, às vezes, a pergunta que eu ia fazer depois de acabar esquecendo a nota. Vamos tentar. Eu vou fazer uma abertura. A Cris vai fazer a apresentação. A gente tentar avançar, a gente passar as perguntas. Se persistir alguma dúvida sobre alguma pergunta especial ou um questionamento que não está contemplado, que eu já vou adiantar para vocês, que são vários. A gente teve várias dúvidas sobre CIP, a gente teve dúvidas sobre, eventualmente, encaminhamento de NIP. A gente vai abordar aqui, não tem problema. Só a gente avançar, porque senão, vai chegar aqui em 4 horas, a gente vai estar na pergunta 4, 5. Aí, realmente, complica. E, um pedido também, e aqui está super tranquilo, mas o... É, sempre fazer o questionamento no microfone, porque, às vezes, isso aconteceu em Curitiba, que o auditório lá é maior, tinha mais de 150 pessoas, às vezes, a pergunta, a pessoa faz um questionamento fora do microfone, e a outra não ouvia e faz a mesma pergunta. Então, às vezes, se eu faço o questionamento, a outra pessoa já respondeu, ok, beleza, vamos seguir. Tá? Então, eu vou fazer uma breve abertura, que a ideia é fazer um histórico da norma e da regulamentação que foi editada pela colegiária. Eu acho que... Vamos lá? Passa para mim, por favor. Dá para passar aí? Ótimo. Acho que a Iada... Estou com o mesmo blogão que a Iada teve. Ah, está desligada? Não, acho. Peraí. Agora eu vou. Bem, como tudo isso começou? A verdade é... Essa norma, ela é fruto de uma discussão técnica, porque, no final, na metade do ano de 2014, nós recebemos uma recomendação do Ministério Público Federal, aqui do Rio de Janeiro, que fez uma recomendação, recomendação número 5 daquele ano, especificamente para que a ANS regulamentasse a questão do cancelamento a pedido do consumidor, porque foi... A juízo do Parque Federal foi verificado que não havia, realmente, não havia uma regulamentação específica em que pese a ver já o ordenamento jurídico, o que o código civil fala, o que o código defesa do consumidor fala, mas não havia uma norma específica tratando do cancelamento a pedido, ou seja, quando o consumidor quer sair do plano. E, na primeira reunião de Camarotec, foi no final daquele ano, 2014, nós tivemos três, uma no final de 2014, depois, posteriormente, no ano de 2015, a ANS recebeu essa recomendação e teve a oportunidade de discutir com o setor regular, aqui no Rio, eu vejo vários rostos que estavam presentes nas câmaras técnicas e que a gente teve a oportunidade de discutir do qual seria o escopo da norma. Essa aqui, esse slide aqui, traz a recomendação da forma como ela foi recepcionada pela agência. Seriam essas cinco recomendações que a norma regulamentasse as formas do pedido de cancelamento, que deveria ser presencial, por meio do saque, por carta, por correio eletrônico e pelo atendimento via internet através do site da operadora. Esse primeiro item gerou uma discussão, principalmente, da forma de cancelamento por carta e da questão do e-mail, mas a gente vai mostrar mais no próximo slide qual foi a opção regulatória da diretoria colegiada para regular o assunto. que esse cancelamento feito de forma presencial fosse imediato, não podendo a operadora efetuar qualquer cobrança. A disponibilização pela operadora da informação clara, adequada e precisa das consequências do cancelamento, especialmente do alcance às perdas, de carência, exercícios da portabilidade. Isso foi uma preocupação bastante grande que o MPF teve e a gente reforça aqui, enquanto a norma não entra em vigor, para que essas informações, independentemente da prestação do ato do cancelamento, que tem que ser informado ao consumidor para ele demonstrar a consciência da criada, mas que elas sejam disponibilizadas inclusive antes que ele tome essa decisão para que ele tome uma decisão consciente e que ele não faça por impulso. Da mesma lógica de que a agência defende de que a compra do plano de saúde tem que ser pensada, verificada, verificar com a rede, com a cobertura, com a área de atuação. Da mesma lógica, na hora do cancelamento a pedido, ele tem que estar consciente tanto dos direitos quanto dos deveres dele. Por isso que essa informação, a prestação dessa informação clara é super importante. tanto é que a agência vai publicar até a vigência no dia 10 de maio uma cartilha para especificar o assunto e isso sem contar as atualizações que nós vamos fazer no site da agência no sentido de que essa informação seja prestada da forma mais clara. A gente tem trabalhado nesse sentido de que vários normativos e várias regulamentações nós temos publicado cartilha, já temos cartilha de aposentado e demitido, de contratação de plano. Ano passado, no seminário, a gente lançou a cartilha de garantia de atendimento, a cartilha de cartão e escondo justamente para o consumidor ter consciência, o consumidor e a sociedade ter consciência da regulamentação do assunto e dos normativos aplicáveis às hipóteses. A quarta recomendação seria a disponibilização do comprovante do pedido de cancelamento por correio eletrônico, correspondência a qualquer outro meio ao critério do consumidor. E, por fim, a quinta recomendação que a marca gerou mais polêmica e mais complicada que era a questão do direito de arrepentimento até determinado prazo. E aqui, fazer a mesma observação que eu fiz em todas as oficinas. Lendo essas recomendações, e isso é por óbvio, a gente vê que elas se aproximam muito da regulamentação de telefonia, telefone celular, internet, dever a cabo, e a lógica foi essa mesmo. Só que a gente está tratando do bem mais precioso de todos que é a vida, que é a saúde. E essa questão, principalmente, do direito de arrepentimento e do efeito imediato, que gerou mais polêmica e foi ela que justamente conduziu os debates mais acalorados no âmbito da Câmara Técnica e também na diretoria colegiada. Essa norma foi uma norma que, além de ter tido Câmara Técnica, nós tivemos um grupo técnico interno, com participação de todas as diretorias da INES, sem contar todas as vezes que foi pra colegiada. A gente, salvo engano, foram quatro ou cinco vezes em discussão de mesa da IDPOL, além da análise da procuradoria, análise jurídica da procuradoria da INES. Duas discussões estão disponíveis no YouTube pra qualquer pessoa poder verificar, se não me engano, foi a apreciação e a aprovação e sem contar as outras vezes que foi apreciado lá na colegiada. Então, foi uma norma fruto de bastante discussão técnica na INES. E aqui a gente traz os slides, e os slides vocês já conhecem. Eu me detive um pouco mais pra explicar, mas eu acredito que a grande maioria dos senhores e senhoras já tiveram contato, porque aqui é basicamente o esquema do que diz a norma. A gente está esquematizado quais são as formas de cancelamento dependendo de cada tipo de contratação. Uma característica dessa norma é que cada tipo de contratação individual, coletivo empresário e coletivo para eles não tem uma forma de cancelamento distinta, mas a ideia aqui foi simplificar para que o acesso seja facilitado para o consumidor e não impacte no operacional das operadoras. No plano individual familiar, o cancelamento pode ser feito desses três canais. Vocês lembram que a recomendação previa cinco canais, a discussão técnica, principalmente lá na mesa da TICOL, avançou de que seriam esses três tipos de canais, como está na norma, que é o atendimento telefônico e o presencial, os dois são regulados pela RN395, aqui a gente não faz nenhuma alteração da norma, a gente remete para a 395, então as regras de 395 aqui se aplicam integralmente, isso foi uma dúvida comum nas oficinas, ah, mas eu tenho um, eu preciso ter um 0800 diferente da 395 para a educação. não, cumpra-se a 395. E o site da operadora da internet, que também te remete para outra norma, que também está em vigor, em que pese essa possibilidade de ajuste que está lá previsto no artigo, acho que 23 ou 24 da 412, que é a 389, que é o site da operadora da internet. O beneficiário faz a solicitação operadora por motivos óbvios, porque a gente está falando aqui de plano individual, o efeito é imediato à data da solicitação e as informações sobre a consequência do pedido são prestadas. Essa informação da consequência do pedido, a forma como é feito isso, a gente vai ter bastante oportunidade de debater isso durante as perguntas, eu não vou me adiantar, justamente porque isso gerou bastante dúvida do setor sobre o assunto, a gente tem alguns questionamentos sobre o tempo. Em até 10 dias úteis, a operadora tem que encaminhar esse comprovante de cancelamento, além das informações sobre cobranças e devoluções. Já vou adiantar dois questionamentos que foram normais nas oficinas. Esse prazo aqui tem que ser cumprido no máximo? Não, em até 10 dias úteis. Teve operadora que falou, eu quero entregar no ato do cancelamento já esse comprovante. Posso? Sem problema. Se você quiser já ser proativa de encaminhar isso aqui, se tiver um sistema que possa fazer isso, zero de problema. Esse prazo aqui é até 10 dias úteis. E outra pergunta, que já vou me adiantar, essas cobranças e devoluções, eu tenho que informar todas as cobranças que eu vou fazer, por exemplo, eu tenho uma compartilhação que às vezes o prestador vai me cobrar daqui a 180 dias. Como é que eu vou saber disso? Você tem que informar o consumidor que ele pode vir a pagar. O valor correto? Obviamente que não. Porque senão fica uma situação complicada. Isso foi um debate inclusive que foi feito na Câmara Técnica porque foi discutido a possibilidade de colocar um prazo para que fosse feita essa cobrança e a gente avançou no sentido de dizer o óbvio. Já tem o Código Civil. cumpra-se o prazo do Código Civil. Então, não tem porquê estipular prazo. A gente sabe que a gente trata de um país com diferenças regionais, às vezes tem um timing de encaminhamento, então, o que ele tem que estar ciente é de que ele pode vir a ser cobrado sobre aquilo ali. O valor, se vai ser R$15,00, R$52,00, R$22,00, R$51,00, não. Isso, inclusive, foi uma discussão que a gente teve lá justamente para não ter impacto no operacional das operadoras. Aqui é uma breve observação. Esse exemplo também se segue nos casos das autogestões por RH. Bem, no coletivo empresarial, aqui, a ideia inicial do grupo e as discussões que foram feitas na Câmara Técnica, todas elas avançaram no sentido de que todos os pedidos de cancelamento fossem feitos única e exclusivamente à pessoa jurídica contratante e, por ser um ente não regulado, a gente não disponibiliza aqui, por motivos óbvios, as formas de pedido de cancelamento, porque a pessoa jurídica contratante pode falar eu só vou aceitar se você for no meio RH, se você é um caminhar pela intranet da empresa, a gente não tem como regular isso. Então, a ideia inicial que foi discutida era de que os pedidos só fossem endereçados à pessoa jurídica contratante e ela teria que encaminhar esse pedido do cancelamento para a operadora e o efeito imediato só ocorreria a partir da ciência da operadora. Então, se, por exemplo, o beneficiário fizesse o pedido para a pessoa jurídica contratante no dia 1º, exemplo, de março, e ela só encaminhasse para a operadora no dia 22, a operadora só tomou ciência no dia 22. Logo, o efeito seria imediato a partir do dia 22 de março. Nas discussões da diretoria colegiada, e, salvo engano, foi na... quando a norma voltou da procuradoria, não, perdão, foi quando a norma foi apreciada ainda e depois foi reformulada, passou a existir a possibilidade de caso esse pedido aqui, feito a pessoa jurídica contratante, não seja encaminhada à operadora no prazo de 30 dias, que o beneficiário procure diretamente a operadora. E a partir do momento que ele procure diretamente a operadora, o efeito do acionamento vai ser imediato quando ele procura a operadora. Ah, eu tenho várias dúvidas, como vai ser esse comprovante? A gente tem questionamento mais na frente de formas de que a operadora se resguarde desse comprovante de que o consumidor procurou com antecedência de 30 dias da pessoa jurídica contratante. É exaustivo? Obviamente que não, a gente não pode exigir e trazer obrigações para o PJ do contratante. O que a gente está trazendo aqui são sugestões e da mesma forma, já adianto, pessoal, vai ter várias dúvidas que vocês vão ter do operacional que eu vou dizer para vocês. Olha, isso você tem que acertar entre a PJ e a INS não vai regular. O que a gente está trazendo aqui no nosso micropósimo dessa norma é que o consumidor quer sair do plano, ele tem direito. Como vai ser relação entre o PJ, entre a operadora e a administradora, isso é uma coisa que a norma não traz. E isso foi uma discussão que inclusive a gente teve na Câmara Técnico porque num primeiro momento a gente queria avançar muito no sentido de trazer regulação específica e vocês próprios falaram que a norma estava entrando demais no operacional e cada operadora tem seu operacional. Por isso que essa norma objetivou ser o menos invasiva possível no operacional das operadoras e das administradoras. Da mesma forma como no individual, depois do efeito imediato tem até os 10 dias úteis para encaminhar esse comprovante do efetivo cancelamento. Por fim, no coletivo por adesão existe a possibilidade de que o consumidor faça o pedido à PJ da contratante, que é o sindicato, o conselho profissional, enfim, a cooperativa, todos os entes que estão descritos lá no artigo 9º da 1.9.5 e ele também pode procurar diretamente a administradora ou a operadora num dos três canais que estão dispostos da mesma forma lá no plano individual, lá no slide anterior. O efeito quando ele procura a operadora ou a administradora é sempre imediato da ciência dela ou um desses três canais. Quando ele procura a PJ contratante, a sindicato, a cooperativa, enfim, é o efeito imediato a partir da ciência da operadora que, via de regra, não vai ser no mesmo dia que ele procura a PJ contratante. e da mesma forma como ocorre no coletivo empresarial e no individual, a operadora tem até dez dias úteis para, ou a administradora, perdão, para encaminhar esse comprovante da mesma forma colocando da eventual cobrança ou diferenças que vão ser feitas no consumidor. Bem, bem resumidamente, essas são as regras que estão lá na norma. A gente, única e exclusivamente, pegou os positivos da norma e colocou em slide a ideia aqui era trazer para que ficasse claro, para que qualquer cidadão acessasse o que está disposto na norma e pudesse entender. Além da questão do artigo 4º, que é um artigo de suma importância para a gente, que ele trata dos canais de atendimento, dos canais de solicitação, que a gente teve a oportunidade de falar, que é os dois dispositivos regulados pela 395, que é o atendimento presencial e o 0800 da operadora e do site, que é pela 389, outro dispositivo que é extremamente relevante e que a gente, com certeza, vai enfatizar na cartilha do consumidor que um é o direito dele, como ele acessa ou faz o pedido de cancelamento e aqui são as partes dos deveres, que na prática não são deveres estrito de senso, mas são as consequências que ele vai ter quando ele tomar aquela medida, quando o plano vier a ser cancelado. E aqui, essa parte da construção do artigo 15 foi bastante importante porque contou com a colaboração dos participantes da Câmara Técnica justamente para a gente fizer essa construção do que o consumidor tem que saber, o consumidor e a sociedade tem que saber no momento em que se efetivar o cancelamento, que girar a chave do cancelamento, que esse efeito é imediato e irrevogável a partir da ciência da operadora ou da administradora, ele tem que estar ciente disso, não adianta, um exemplo que a Fabrícia deu, já que a gente está chegando até na época de carnaval, ele ligar hoje para a operadora, hoje na terça-feira, ó, estou ligando, mas, ó, só cancelar na quarta-feira porque eu estou viajando, não sei o que pode acontecer comigo no carnaval, então eu só quero que eu cancele na quarta-feira. a orientação que a gente dá para os senhores e senhores é o seguinte, o senhor então liga na quarta-feira de centro, porque pode acontecer que ocorra alguma coisa durante o carnaval, espero que não, mas que ele mude de ideia até lá, então quando ele tem que estar consciente de que ele vai cancelar o plano e até ter um questionamento mais na frente também em relação à possibilidade de contato com o consumidor, possibilidade de entender por que ele quer cancelar, isso, a gente não entra no mérito disso, o que a gente tem que ficar bem claro é, ele está consciente, ele está determinado do que quer cancelar, é a obrigação dos entes regulados efetivar o cancelamento, no caso a operadora e a administradora. Segunda consequência, que todas as contraprestações ao qual participações devidas não vão ficar isentos, ou seja, ele vai ter que pagar. Então se ele efetivou um procedimento em novembro e ainda não pagou com a participação, ele é devedor dessa participação, todas as utilizações posteriores correm às dispensas do consumidor e quais são as consequências caso ele ingresse em um novo plano. Quando se trata de uma nova contratação, ele poderá estar sujeito à imposição de novos prazos de carência, por que são quando aplicáveis? Porque existe a possibilidade que ele entre no coletivo empresarial com mais de 30 vidas e eventualmente não dê a complicarência. então isso é uma possibilidade. Além da possibilidade de algumas operadoras que, ah, se eu quiser comprar carência dele, ok, mas existe a possibilidade que ele cumpra novamente carência. A perda do direito de remissão se houver no contrato dele, não são todos os contratos que têm remissão, mas caso haja, ele vai perder o direito de descer remissão. a possibilidade, a perda do direito da portabilidade de carência, porque se houver a extinção do vínculo, ele não pode exercer o direito de acordo com o que está previsto lá na 8.6. E a eventual necessidade de preenchimento de novas declarações de saúde, imposição de CPT, por se, por motivos óbvios, da mesma forma como pela carência, por separar de uma nova contratação. Dois detalhes importantes que a gente fez questão de colocar aqui, também vão estar previstos na cartilha, que a solicitação independe do adimplemento contratual e que o cancelamento não exibe o beneficiário do pagamento de multa recisora, lembrando, no plano individual, lá na IN23, existe a possibilidade de pagamento de multa recisora se o cancelamento for feito em menos de 12 meses, não são todos os contratos que têm, então se houver ele cancelar em menos de 12 meses, existe possibilidade de multa recisora. Lembrando que no plano coletivo o vínculo não é com o consumidor, é sempre com a PJ, então a responsável pelo pagamento eventualmente de uma rescisão inferior a 12 meses é a PJ. Para finalizar, aqui a gente tem um quadro comparativo do que tive a oportunidade de falar, o efeito imediato no individual sempre a partir da solicitação, no coletivo por adesão a partir da ciência da operadora e da administradora, no coletivo empresarial da ciência e da operadora, que nesses dois a gente tem a PJ, por isso que depende de quem é o destinatário do pedido. O destinatário vai variar de acordo com o tipo de contratação, pode ser a operadora no individual, administradora, operadora e PJ no adesão, e no empresarial PJ contratante, eventualmente, alternativamente, caso não seja encaminhado o pedido em até 30 dias, o beneficiário pode procurar diretamente a operadora. O prazo para a entrega do comprovante sempre de até 10 dias úteis, não há possibilidade de detrimento em vendimento em nenhuma das hipóteses, e os canais de solicitação, só lembrando aqui no empresarial, que como o pedido é feito diretamente a PJ contratante, esses canais não se aplicam diretamente, porque a PJ pode estipular o canal que ela vai desejar receber o pedido de cancelamento. Bem, antes de passar para a Cris, a gente está finalizando as oficinas, volto a dizer, o assunto não se encerra por aqui, não acaba por aqui, a gente fica à disposição, a gente tentou trazer todas, abarcar todas as dúvidas, a gente ficou bastante satisfeito nas três oficinas que nós fizemos, que grande parte das dúvidas foram esclarecidas e a ideia aqui é que seja a mesma forma como também o pessoal que eventualmente vá assistir a gente pelo YouTube depois, pela internet, mas caso surjam novas dúvidas, a norma ainda tem um tempinho para entrar em vigor, a gente está no final de fevereiro, ainda tem março, abril e o iniciozinho de maio, mas a ideia é que a gente busque resolver todas as dúvidas, esclarecer, até porque é uma norma nova, que vai entrar em vigor e a gente fez um impacto regulatório bastante extenso das consequências que iam ser feitas, iam ser advindas da norma, tanto é que a nossa proposta inicial seria que a norma só entrasse em vigor em 90 dias, mas a colegiada achou por bem dar um prazo mais extenso de 180, mas a ideia nossa lá da GREP, da DICRO, é discutir a norma, é esclarecer dúvidas para que 100% é sempre muito difícil, mas que pelo menos 99,9% a gente consiga esclarecer para que não surjam dúvidas antes da vigência da norma. Eu vou passar aqui para a Cris, norma entrevigo em 10 de maio, e a gente vai passar para os questionamentos. Essa parte é um pouquinho longa, a gente tem bastantes slides, são 29 perguntas, mas a gente vai passando justamente para quem a gente pretende que a grande maioria dos questionamentos estejam contemplados aqui, tá pessoal? Obrigado. Boa tarde a todos. Bem, como o Rafael falou, são 29 perguntas, são muitas perguntas para passar para vocês, então eu pediria que as perguntas de vocês, as dúvidas, ficassem realmente para o final, para que eu possa ter tempo de passar esse conteúdo todo em tempo hábil e aí depois vocês vão esclarecer todas as dúvidas. Bem, vamos à primeira pergunta. O operador é obrigado a processar as solicitações de cancelamento ou exclusão que chegarem por outros meios que não previstos no artigo 4º, tais como carta ou protocolo em unidades que não acabam as previstas na RN 395? As operadoras, independente do tipo de contratação, elas são obrigadas a receber as solicitações pelos canais do artigo 4º, o presencial telefônico e pela internet. Mas, a operadora pode receber a solicitação por outro meio que ela disponibilizar, só que esse outro meio, seja carta ou outra forma de recebimento de solicitação não foi regulamentada pela 412. Então, não é uma forma que seja segura para o fornecimento das informações obrigatórias, para o efeito imediato. Então, ela não está, ela está obrigada a fornecer, receber, pelas formas do artigo 4º, mas ela pode disponibilizar alguma outra que não foi regulamentada. E na segunda pergunta, a solicitação de cancelamento tem efeito imediato a partir da ciência da operadora. Qual o entendimento do efeito imediato quanto ao encaminhamento em horário não comercial em dia não útil? Como o Rafael já falou, o artigo 4º da 112, ele tem o entendimento dele, está atrelado à RN 395 que estabelece nos artigos 6º e 7º regras por funcionamento das unidades presenciais e por atendimento telefônico. Então, o beneficiário vai ter que observar essas regras que a operadora, por exemplo, no atendimento presencial, as operadoras têm que disponibilizar atendimento ao menos no horário comercial dos dias úteis, com exceção das exclusivamente odontológicas, fenantrópicas e autogestões. Então, a operadora vai, o beneficiário só vai poder fazer a sua solicitação no horário de funcionamento das unidades presenciais aqui, pelo menos no horário comercial dos dias úteis. O atendimento telefônico, a regra diverge se a operadora é de pequeno porte ou grande porte. As de grande porte têm que disponibilizar atendimento telefônico 24 horas, 7 dias na semana. O efeito imediato da solicitação vai sempre considerar o horário da solicitação. Então, se o beneficiário solicitou às 10 da manhã o seu cancelamento naquela data, o efeito imediato do seu plano está cancelado às 10 horas da manhã. e o atendimento telefônico para as operadoras de pequeno e mais forte, exclusivamente odontológicos e filantrópitas, elas têm que oferecer o atendimento telefônico nos dias úteis em horário comercial. Então, o beneficiário só vai poder solicitar o cancelamento no dia útil em horário comercial. é salvado que o horário comercial vai sempre respeitar a localidade ou a especialidade de cada região do local onde funcionar o atendimento. A data de cancelamento da exclusão deve ser de forma imediata, observando data e hora da solicitação realizada pelo beneficiário daqui de novo. Ele solicitou o cancelamento às 10 da manhã. no sistema da operadora só foi processada essa solicitação às 15 horas do mesmo dia. E ao meio-dia ele sofre um acidente, utiliza o plano numa situação de urgência-emergência. Nesse caso, ele vai... Ele está coberto essa utilização de urgência-emergência? Não está coberto, né? Vai ser utilizar as expensas do próprio beneficiário porque o cancelamento ocorreu às 10 horas da manhã. o efeito imediato do cancelamento que a gente tem que observar a hora em que ele solicitou. A MN-412 prevê que a solicitação tenha efeito imediato a partir da ciência da operadora, administradora, comprovante. Aqui vai ter que observar o comprovante de recebimento da solicitação, se ela foi presencial, se ela foi por telefone. E o mais importante, em caso de dúvida de cobertura, a operadora tem que sempre fazer constar no comprovante de solicitação o horário da solicitação. É o horário que vai determinar o efeito imediato. Qualquer utilização após o horário da solicitação de cancelamento, seja ela em urgência-emergência ou não, ela sempre não vai ter cobertura mais pelo plano, vai ser mais extensa e do beneficiário. como será o efeito imediato do pedido realizado no portal das administradoras? Da mesma forma para as operadoras, a administradora é um ente regulado, ele vai ser a partir da ciência do pedido pela administradora. O beneficiário pode solicitar o cancelamento e a exclusão em uma data para processamento em data posterior? Claro que não, se assim fosse possível não existiria o efeito imediato. O beneficiário tem que estar consciente das consequências do seu pedido porque após a realização desse pedido ele não está mais coberto pelo plano caso haja alguma necessidade. Então, ele não vai poder pedir para que seja processado em outra data. Se ele tiver uma cirurgia, qualquer procedimento já autorizado, é claro que esse procedimento não vai ter cobertura porque ele seria em data posterior ao cancelamento. A quem compete a obrigatoriedade de prestar aos beneficiários as informações sobre as consequências do cancelamento, as informações do artigo 15, aí vai depender. Quando o pedido for dirigido à pessoa jurídica contratante, a operadora, assim que receber esse pedido da contratante, ela vai verificar os dados de contato do beneficiário e ela que está obrigada a fornecer essas informações ao beneficiário. Se o pedido foi direcionado ao administrador de benefícios, o beneficiário procurou ao administrador, cabe a ela prestar essas informações. E, se ele procurou diretamente à operadora, da mesma forma, cabe à operadora prestar essas informações e, nos contratos coletivos por adesão em que a administradora de benefícios atua como co-estipulante, a operadora e a administradora podem acordar quem será, quem vai prestar essas informações para o beneficiário. ao rol de informações indicadas no artigo 15, a operadora pode acrescentar a informação de que o beneficiário não fará a devolução de nenhum valor, ainda que parcial, de algum valor já pago a tipo de contraprestação pecuniária? Claro que não. Ela não pode dispor assim porque ela tem que devolver a parte provada de mensalidade que ele já pagou. se ele solicitou o cancelamento no dia 10 e ele tinha pago até o dia 30, ela tem que devolver 20 dias equivalente de provada de mensalidade. As informações do artigo 15, quando a solicitação for feita pelo telefone, podem ser fornecidas ao beneficiário de forma sintetizada? Podem, podem ser fornecidas de forma sintetizada, desde que a operadora ou o administrador informe todos aqueles itens do artigo 15 e é importante que no atendimento telefônico o atendente explique realmente numa linguagem acessível para esse beneficiário as consequências do cancelamento dele, da exclusão do contrato. Nesse momento, inclusive, quem estiver prestando informação pode utilizar inclusive a cartilha que vai ser divulgada no site da agência, uma cartilha com as informações importantes para o beneficiário sobre o cancelamento e essa cartilha que a agência vai divulgar já tem uma linguagem bem acessível para o beneficiário e pode ser usada também para prestar essas informações pelo telefone. Bem, no atendimento telefônico essas informações podem ser prestadas por e-mail, cabe a quem for prestado informações informá-las pelo telefone mesmo. Se o beneficiário solicitar e sejam encaminhadas a ele por e-mail no atendimento telefônico a operadora ou a administradora pega o e-mail do beneficiário e após a solicitação encaminha essas informações para o e-mail do beneficiário. Mas ela tem que prestar também no momento da solicitação pelo telefone. e se ele quiser ela pode encaminhar por e-mail depois. Agora uma pergunta sobre a comunicação da administradora de benefícios ao operador. Se a administradora de benefícios deixar de comunicar o pedido no mesmo dia à operadora a aplicação de qualquer penalidade pela falta de comunicação deverá ser exclusivamente da administradora? Bem, neste caso a responsabilidade de comunicação do pedido de cancelamento é de quem recebeu esse pedido. Então, no caso, se a administradora não encaminhar para a operadora no mesmo dia vai recair sobre ela essa responsabilidade. E porque o pedido tem que ser feito de acordo com as regras da 412. 412 está clara que a administradora no caso tem que encaminhar o pedido para a operadora na solicitação dos contratos coletivos por adesão. Quando a pessoa jurídica envia a solicitação de exclusão de algum beneficiário à operadora o comprovante da efetiva exclusão do contrato pode ser enviado à pessoa jurídica a qual é o responsável pelo contrato ou deverá ser enviado diretamente ao beneficiário titular do plano. Nesse caso o artigo 18 da 412 coloca que a responsabilidade é da operadora ou administradora de encaminhar esse comprovante em 10 dias úteis. Então ela é responsável por encaminhar o comprovante. Ora, se o beneficiário quiser que o seu comprovante seja encaminhado pelo operador ou administrador à pessoa jurídica para que a pessoa jurídica encaminhe a ele ele pode solicitar isso à operadora ou à administradora mas nesse caso é importante que elas se resguardem que ele faça esse pedido por e-mail para a operadora ou para a administradora de que ele quer receber o seu comprovante do efetivo cancelamento pela pessoa jurídica contratante mas a obrigação a responsabilidade pelo artigo 18 é da operadora ou administradora. Para o envio o comprovante do efetivo cancelamento do contrato ou exclusão do beneficiário a operadora ou administradora pode eleger somente o portal a área logada ou o e-mail cadastrado pro envio do comprovante não não pode ela deve disponibilizar outros meios para encaminhamento do comprovante como e-mail portal correspondência no envio do comprovante do efetivo cancelamento do contrato ou exclusão do beneficiário de contrato coletivo e empresarial a operadora também está obrigada a disponibilizar os valores de eventuais cobranças de serviços pelo beneficiário considerando que podem ser cobrados pela pessoa jurídica contratante bem, nesse caso a operadora deve colocar disponibilizar para o beneficiário essa informação dos valores que ele vai ter que arcar com participação uma utilização que ele possa ter feito após a data de cancelamento se a operadora recebeu o pedido diretamente do beneficiário após os 30 dias ela vai informar a pessoa jurídica que ela está excluindo aquele beneficiário no caso dos demitidos e aposentados também a operadora deve informar poderá efetuar a cobrança diretamente ao beneficiário a operadora poderá informar por qualquer meio que poderão ocorrer cobranças futuras ativos de coparticipação da qual a operadora não tinha ciência no ato do efetivo cancelamento bem, a operadora vai informar para o beneficiário que podem haver cobranças futuras por participações que não foram ainda ela não tinha conhecimento no ato da solicitação que só foram informadas três meses depois mas ela tem que informar por qualquer meio ela vai informar no comprovante do efetivo cancelamento que poderão haver cobranças futuras referentes à coparticipação então é no comprovante do efetivo cancelamento considerando que podem haver eventos ocorridos durante a vigência do contrato avisados após o cancelamento a operadora pode detalhar essa informação indicada que podem ser realizadas as cobranças posteriores relativas às coparticipações de eventos ocorridos durante a vigência a mesma coisa aqui mas ainda não avisados pelos prestadores no momento da solicitação sim as coparticipações pela utilização de serviços no período anterior a operadora vai poder cobrar as administradores de benefício ou a pessoa jurídica contratante após o efetivo cancelamento ou exclusão nos prazos de cobrança do código civil é importante que a operadora receba essas essas cobranças receba essas informações dos prestadores e já passe para o beneficiário para negociar e informar a forma de pagamento as coparticipações que já estiverem sendo pagas de forma parcelada pelo beneficiário vão continuar sendo encaminhadas da mesma forma pela administradora pela operadora pela pessoa jurídica contratante já estavam sendo pagas assim vão continuar sendo cobradas da mesma forma bem solicitações de exclusão do contrato coletivo empresarial algumas perguntas no contrato coletivo empresarial a operadora deverá acatar a escolha do beneficiário todas as formas de solicitação de exclusão de contrato coletivo empresarial não a solicitação de exclusão de beneficiário de plano empresarial tem que ser feita pelo artigo 4º quando ela foi feita diretamente a operadora se ele for procurar inicialmente ele tem que procurar a PJ procurando a PJ ele vai utilizar qualquer meio como a 412 coloca passados 30 dias a PJ não comunicou a operadora ele pode procurar a operadora ele vai procurar pelas formas do artigo 4º o canal presencial telefônico e internet nos planos coletivos empresariais a data do efetivo cancelamento será contada a partir da data da solicitação pelo beneficiário a pessoa jurídica contratante ou a data do ciência do pedido pela operadora a data da ciência do pedido pela operadora sempre o efeito imediato vai ocorrer a partir do momento que a operadora foi comunicada pela PJ do pedido de exclusão do beneficiário o beneficiário não pode pedir que a sua solicitação comece a contar o prazo a partir do momento que ele procura a pessoa jurídica não ele não pode pedir vai ser sempre a data que a operadora tomou ciência do pedido a pessoa jurídica contratante poderá recusar o pedido de exclusão de beneficiários de planos empresariais quando existir acordos coletivos sindicais de trabalho que obriguem a PJ contratante a fornecer o plano de saúde para todos os seus beneficiários bem o beneficiário não está obrigado a permanecer no plano se ele paga mensalmente por esse plano se ele é descontado mensalmente para pagamento de um plano coletivo empresarial ele não é obrigado a se manter ele pode sair nem que ele seja descontado um real por mês ele não está obrigado a ficar ainda em plano de saúde claro numa relação empresarial ele tem um caráter de benefício trabalhista mas se o beneficiário não quer ficar porque ele paga por esse plano todo mês claro que não pode ser recusado o direito dele se desvincular desse contrato agora quando ele não paga quando o plano integralmente pago pela pessoa jurídica contratante e ele só paga quando usa aí basta ele não usar o plano ele não é descontado todo mês é diferente de quando ele é porque ele não pode ser obrigado a se manter vincular que tratamento deve ser dado nos contratos coletivos empresariais em que a operadora não possui acesso direto ao beneficiário ou nem mesmo possui seu endereço de correspondência a disponibilidade da informação do PIN é suficiente a operadora tem que ter informação sobre os seus beneficiários ela tem que ter os dados dos seus beneficiários ah mas o meu dado não está atualizado não tem o endereço dele ela tem que entrar em contato com a empresa empregadora e se atualizar é importante que ela tenha o contato do seu beneficiário e-mail telefone alguma forma de contato nos planos coletivos empresariais em que a pessoa jurista contratante deixar esperar o prazo de 30 dias para cientificar a operadora para proceder com a exclusão do beneficiário qual procedimento é ser adotado pelo beneficiário titular para solicitar a exclusão diretamente da operadora bem quando o beneficiário solicitou a pessoa jurista contratante a sua exclusão ele tem um comprovante de que ele solicitou e ele tem que ter esse comprovante para ele procurar o gerador passados 30 dias ele tem que ter algum comprovante de que ele solicitou a pessoa jurista a sua exclusão há mais de 30 dias contendo o teor da solicitação e a data de solicitação e de posse disso ele pode procurar a operadora esse comprovante pode ser qual documento qualquer documento que seja suficiente para confirmar de forma inequívoca de que ele procurou a pessoa jurista contratante para solicitar a exclusão pode ser um e-mail a pessoa jurista pode ser uma carta protocolada a operadora precisa desse documento para ela encaminhar receber a solicitação do beneficiário do coletivo empresarial ela poderá excluir o beneficiário que não comprovou a solicitação de exclusão do plano coletivo empresarial ou seja não entregou o comprovante ela não está obrigada ela só vai receber a solicitação se ela o beneficiário tiver lá o comprovante de que ele solicitou a pessoa jurista contratante e ela não encaminhou ele solicitou a pessoa jurista contratante em prazo superior a 30 dias então a operadora não está obrigada a aceitar o pedido de exclusão sem esse comprovante de solicitação a contratante nos casos de planos empresariais poderão os demitidos e aposentados solicitarem as suas exclusões diretamente operadora podem sim excepcionalmente ele como ele já paga ele já é cobrado diretamente da operadora ao demitido e aposentado pode também solicitar sua exclusão diretamente ao operador qual tratamento deve ser dado as hipóteses em que a administradora de benefícios estiver envolvida na contratação de um plano coletivo empresarial a NN 412 não contemplou essa hipótese a 412 não considera a administradora de benefícios como uma possível destinatária de um pedido de exclusão de plano coletivo empresarial o beneficiário titular ultrapassado nos 30 dias sem a PJ tenha comunicado o pedido à operadora o beneficiário vai poder solicitar a sua exclusão do plano coletivo empresarial diretamente à operadora então a 412 não fez previsão para que ele pudesse solicitar a sua exclusão administradora de benefícios no contrato coletivo empresarial porque o entendimento empresarial é de que o benefício o plano de saúde é um benefício que o empregador concede ao seu empregado então ele é um tem um carácter trabalhista então a pessoa que deve receber o pedido inicialmente de exclusão do beneficiário deve ser pessoa jurídica contratante no coletivo empresarial deve-se considerar a aplicabilidade da 412 para que ele tido de exclusão de beneficiários de forma individualizada somente titular ou dependente no contrato individual bem a exclusão de beneficiário titular ou dependente ela é permitida ela está contemplada no artigo 2º no inciso 2º do artigo 2º da RN 412 porque no contrato individual tanto o vínculo o vínculo do beneficiário titular como do dependente ele é visto de forma individualizada então nesse caso aqui se o titular sair o dependente se torna responsável financiero e pode continuar no plano então vai ser realizada observadas as regras de cancelamento do contrato individual estabelecidas na 412 o pedido de exclusão do beneficiário de plano coletivo empresarial ou por adesão que permaneceu por prazo inferior à vigência mínima do contrato permite que a operadora cobre murta essa murta recesora para quem permaneceu por menos da vigência ela existe no contrato individual e nos contratos coletivos se a pessoa jurídica contratante rescindiu o contrato antes da vigência mínima ela só se aplica nesses dois casos a multa não pode ser cobrada nunca do beneficiário e essa multa para ser cobrada tem que estar prevista em contrato o pedido de exclusão de beneficiário de plano coletivo empresarial por adesão que venha abaixar o total de vidas para número inferior a 30 vidas reduzir o número de vidas comprometer o equilíbrio financeiro do contrato a sua viabilidade permite que as operadoras rescindam o contrato com aplicação de multa recesória ou negociem novas regras de preço vigente e manutenção do plano não nesse caso vai ser observado o que o contrato dispõe sobre rescisão se tem previsão de multa recesória no contrato a 412 não trata de previsão de renegociação de novas regras do contrato após a exclusão de beneficiários de contrato coletivo empresarial por adesão se o contrato diminuir para menos de 30 vidas a operadora vai poder aplicar as regras do pulo de risco as regras de carência da O95 como já autorizam as novas vigentes e a última pergunta considerando o caráter irrevogável do pedido de cancelamento não permitindo o pedido de reconsideração pelo beneficiário será possível a operadora após atender o pedido de cancelamento promover a sua reativação caso seja em diferença das partes nesse caso o beneficiário já está cancelado ou saiu mas é claro que se for saiu do contrato a operadora pode por sua liberalidade sendo interesse das partes ela pode reativar o contrato do beneficiário o que ela não pode fazer é vedar criar óbvices para efetivar o cancelamento ou exclusão mas se depois de cancelado ele tiver interesse em retornar a operadora tiver ambos de acordo ele pode a operadora claro que pode reativar o contrato do beneficiário bem foram essas as 29 perguntas e muito obrigada vou passar para o Rafael para as perguntas pessoal antes de mais nada muito obrigado a gente conseguir tempo recorde todas as oficinas essa aqui foi a sem dúvida mais rápida para a gente fazer é muita informação a gente está com o passador de slides aqui tem um último slide passa para mim Fabrício por favor então o que a gente está pedindo todas as oficinas para vocês e a gente coloca a exposição lá o e-mail institucional ggref.dipro arroba ns.gov.br a gente está colocando esse prazo não está é o prazo de até dia 20 do mês que vem para que vocês possam encaminhar questionamentos que a ideia é o seguinte é a gente acrescentar mais informações dessas perguntas dessas 29 perguntas que aí estão essas 29 perguntas a gente deve fazer algumas alterações no enunciado para não ficar tão longo vocês viram que tem alguns enunciados bastante longos mas a ideia é otimizar a resposta claro que não esgoto o tema então a gente está pedindo qualquer dúvidas que sejam feitas aqui ou que eventualmente não conseguiu fazer aqui ou que surge depois por favor até o dia 20 de março encaminhar para que a gente possa contemplar no FAC isso significa que depois do dia 20 de março a gente não vai responder mais não é isso mas a ideia é ter um tempo para que a gente possa contemplar no FAC preparar tudo fazer divulgação colocar no site para que esse FAC possa ser utilizado com vocês qualquer meio que vocês queiram para tirar dúvidas e a vigência da norma que é 10 de maio de 2017 Fabrícia por favor bom gente boa tarde eu até passei meu tempo de fala para a Cris porque na experiência de falar nas três oficinas eu demorei até 5 da tarde o defeito era eu a Cris passou por uma hora assim tempo recorde eu acho que eu falei demais então assim agora fica declarado que a Cris é a nossa representante do cancelamento da pedida e assim a norma de cancelamento a pedida ela honra muito a agência ela foi uma norma construída em cima de toda uma participação da sociedade ela vem de uma recomendação do Ministério Público que vem de uma demanda de um órgão de defesa do consumidor ela mostra uma maturidade regulatória da agência que ela cria uma câmara técnica para discutir com toda a sociedade a norma porque impacta diretamente no operacional das operadoras e das administradores e das pessoas jurídicas contratantes então assim a agência quis muito ouvir discutiu o direito de arrependimento que era assim das solicitações do Ministério Público que ele estava na época bem assim sem a menor condição de abrir mão nas discussões que a gente tomou e que muitos de vocês tiveram lá a gente conseguiu provaturar mas ver o quanto isso seria temerário e o quanto isso de alguma forma poderia fazer com que o órgão caso acatasse trabalhasse seria acatando o risco moral e que o impacto disso nas operadoras e nas administradoras seria incalculado e por isso a gente decide pelo cancelamento imediato que a gente sabe que para vocês não é fácil que fique claro o cancelamento imediato é uma salvaguarda para vocês é para dizer ao consumidor a operacionalização vocês tem 10 dias tá então assim ah mas eu tenho que fazer isso agora nesse minuto não é para dizer ao consumidor que naquele momento vocês acabaram algumas coisas assim que é o que eu falo são conselhos é em relação ao pagamento o devolução é pro rápido né então não tem jeito se o cancelamento é imediato a obrigação do consumidor é pagada ou seja prestar o serviço até a cobertura se ele liga às 10 horas da manhã eu devolvo esse dia ou não devolvo eu devolveria se eu estou dizendo que ele tem uma autorização de procedimento para daria 3 dias ou naquele mesmo dia 6 horas da tarde se eu estou dizendo que eu não vou cumprir que meu cancelamento é imediato às 10 da manhã se eu cobro dele qualquer judicialização vai entender o que? bom se ele está pago ele está coberto eu devolvo o dia da solicitação isso é o que eu estou dizendo eu estou dizendo muito mais como advogada do que como órgão regulador mas a gente entendeu que assim o que mais prejudica o que a gente vem percebendo da regulação é a falta de informação e isso é o que a gente tem assim batendo em todas as oficinas por isso a gente discutiu com vocês tanto na Câmara Técnica informem o consumidor ele tem que ter ciência do que ele deseja eu desejo rescindir este plano e o que que isso quer dizer? isso quer dizer isso isso quer dizer que o senhor talvez tenha que cumprir de novo o prazo de carência isso quer dizer que o senhor talvez não tenha determinados direitos ah eu posso ler de forma sintetizada as informações? pode o que que é sintetizado para você? senhor está lá as informações do artigo 15 o senhor vai perder o direito de remissão de portabilidade de não sei o que de não sei o que você pode fazer isso? pode aí nesse momento nenhum está dizendo para você que vai fazer diferente está dizendo que você tem que prestar as informações do 15 não é isso? seu telemarketing pode fazer isso? pode aí depois chega o processo vistos e relatados senhor Zezinho 92 anos lá em MAPA não sabe o que é portabilidade ele não sabia que a consequência da portabilidade não sabe o que é CPT então talvez explicar para ele o que ele está perdendo mostra uma credibilidade uma seriedade com o que vocês trabalham que fica difícil para o judiciário trabalhar em cima da hipossuficiência porque a hipossuficiência ela é subjetiva ela é intangível então quando vocês demonstram seriedade no trabalho de vocês olha ele quer cancelar eu cancelei eu devolvi o dia eu não estou aqui de malandragem para ganhar um dia eu estou devolvendo aquele dia ou seja eu decendi eu estou dando acesso o que é de César eu cobri ele 13 dias no 14º ele me pediu eu só cobrei os 13º no 14º eu estou devolvendo se o judiciário se ele vem se acidentar se ele de má fé vem se utilizar disso se ele de alguma forma o judiciário ainda assim o órgão dizendo que é imediato vai decidir o contrário a gente não tem tanta governabilidade mas a gente pelo menos se resguardou de todas as formas daquilo que a gente podia e nisso o órgão regulador está do lado de vocês o que a gente quer é que seja dado ao beneficiário aquilo que ele paga e que seja dado a ele todas as informações para que ele faça a escolha correta e isso é que se presta a 412 a gente veio aqui conversar com vocês também que além de construir a 412 com vocês é construir o FAC para vocês por quê? porque não adianta a gente jogar a norma no mercado mesmo tendo construído com vocês porque o impacto operacional é muito grande a norma é abstrata mas a vida de vocês é portada em rotinas que às vezes o órgão não tem a menor noção e por não ter noção não quis criar nenhuma norma sobre isso ah, por que você não regulamenta por instrução normativa? a gente teve esse questionamento porque se eu ingesso a rotina de vocês cada um trabalha de um jeito e aí eu podia impactar cada vez mais no operacional e trazer um custo regulatório que não caberia numa rescisão não tinha um porquê e por isso a gente quer um FAC completo a gente quer um FAC que atenda vocês a gente quer uma oficina adiantada a gente deu um prazo maior porque o prazo original era de 90 dias entra a publicação e a entrada em vigor então assim a gente atendeu tudo que a gente podia nessa parceria para que essa norma quando entrar em vigor vocês tenham todas as informações que vocês precisam para que vocês possam operacionalizar isso da melhor maneira possível tá bom então assim vou passar para vocês para que vocês percebam eu falei mais do que a Cris a gente vai apresentando 30 perguntas eu sou assim proativa respondendo o que eu sou diferente mas assim então vou passar a palavra para vocês o que eu não puder já peço desculpas mas solicito que me encaminhe as perguntas porque a equipe está toda voltada para o FAC para 412 e a gente vai responder e vai contemplar a pergunta de vocês no FAC tá bom eu não sei como vocês estão fazendo Boa tarde Maria do Carmo da Caber a gente está com muitas dúvidas mas eu vou perguntar fazer duas perguntas depois eu vou esperar se o pessoal vai perguntar porque a gente está com dúvida ok a primeira é quanto tempo que a gente vai ter para fazer essa devolução nessa ProRap é dentro dos 10 dias essa é a primeira pergunta tá a segunda pergunta você falou que mesmo que a pessoa seja faça parte de uma empresa né seja um beneficiário dessa empresa né e ele venha pedir cancelamento mas ele contribua né com algum nem que seja um real lá ele pode pedir o cancelamento mas eu vou dizer que ele não contribua com nada apenas com co-participação e ele também vai poder pedir o cancelamento porque é só co-participação entendi que sim mas eu queria ouvir de vocês isso até por causa de número de vida de virar pequeno direito de vida a vida essas coisas como eu disse a agência não regulamentou a devolução do prazo de ProRap numa proposta original chega você discutindo no grupo nas câmaras técnicas ah o prazo lembra não sei se quem estava lá a Luciana eu acho que estava a Cristiane estava a gente falava entre 120 e 180 dias depois a gente falou assim não para aí assim a agência é uma agência reguladora prazo de devolução gente vocês podem resolver isso com o consumidor a agência não vai não vai entrar nisso então assim passa obviamente seu contrato hoje não prevê isso então assim você passa a prever agora ah mas eu não tenho norma nenhuma com como me basear você pode se basear no código civil você pode se basear por exemplo no prazo com que você vai cobrar suas co-participações porque talvez seja um prazo justo então assim eu cobro dele que ele me pague que seja cobrado dessa maneira então eu vou cobrar também a ProRap dessa maneira então assim isso aí fica na governabilidade da operadora lembrando que você sempre se resvaia ah vou pagar daqui a dez anos não é precatório assim faça um prazo que seja razoável dentro da norma a agência não quis adentrar em relação a isso a gente chegou a discutir mas não só para esclarecer o prazo de dez dias úteis não é para fazer devolução os dez dias úteis é um prazo operacional para vocês cancelarem e mandarem um comprovante por que foi dez dias úteis? justamente para atender lembra lá acho que é o segundo ou terceiro item da recomendação que o Ministério Público queria que houvesse um comprovante de cancelamento de cancelamento a gente trabalhou sete dias úteis dez dias e na Câmara Técnica decidiu que dez dias úteis seria um prazo razoável para a operacionalização interna da operadora não é para devolução nem para cobrança de coparticipação e isso que informação é importante neste comprovante de efetivo cancelamento você tem que dizer em que prazo você vai devolver em até que prazo você vai devolver você pode até definir o prazo mas você tem que dizer nesse comprovante vou devolver em até tantos dias esse efetivo comprovante é para dar esse tipo de informação são as informações finais do rompimento dessa relação em relação a sua segunda pergunta reflete para mim por favor o vínculo mesmo que não haja contribuição do beneficiário ele vai poder pedir esse cancelamento a não ser ela passou do acordo coletivo se houver obrigatoriedade no acordo coletivo e essa não há patrocínio do beneficiário nesse 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 plano a agência não tem nem que engerenciar porque não há contrapartida do beneficiário mas se ele de alguma forma contribuir para esse plano ele vai poder pedir sim a exclusão nesse plano mesmo que seja só por parte mesmo que seja só por parte isso tem um parecer da proje que independe da 412 é um parecer de 2002 de outras formas de pagamento enfim já existia esse questionamento a agência não parece bem antigo até da agência que trata de outras situações a gente entende o seguinte é um benefício trabalhista sim a agência tem que gerenciar pouco mas toda vez que há contrapartida do beneficiário a gente não tem como obrigar alguém a contratar se há contrapartida do beneficiário mesmo que ele seja com participação há contrapartida ele tem que de alguma forma dar assim né dispender algum valor para pagar aquilo e aí sim ele vai poder pedir ele sempre vai poder pedir a não ser no caso do acordo coletivo sem qualquer contrapartida tá esse é o entendimento da agência de saúde por favor Daniela da Mede Campinas também tem algumas perguntas inclusive esse último assunto né hoje a gente não tem informação se pelo menos a gente não tem lá a informação se no acordo coletivo eu previ que todos os funcionários que têm plano de saúde e aí a gente não conseguiria atender o efeito do cancelamento imediato eu teria que consultar a empresa se eu posso fazer esse cancelamento eu posso simplesmente acatar e se a empresa disser que não pode porque ela tem o acordo coletivo eu tenho que reativar não entendi você está dizendo que o beneficiário vai te solicitar isso vai solicitar PJ na verdade tá mas aí se ela a PJ vai te informar se ela não fizer nos 30 dias por exemplo ele pode fazer direto para mim vai fazer direto para você mas ele tem que levar uma um comprovante de que ele informou a PJ e você também tem que entrar em contato com a PJ está na norma tem que entrar em contato com a PJ a PJ vai ser a pessoa mais interessada nisso porque ela vai ter muita trabalhista mais do que você quem tem assim na verdade o ônus em relação a isso é a própria PJ então assim ela sempre vai te informar você não vai poder tirar ele por tudo é um acordo coletivo apesar dele estar solicitando você falou assim sinto muito eu tenho que ir na MS se ele paga qualquer valor eu vou poder sim porque eu tenho um fac aqui da agência é esse aqui o meu fac e eu vou tirar ele sim tá e nisso vocês têm independência porque algum artigo da 412 permite que vocês façam isso sem anuência da PJ né então existe sim essa possibilidade o efetivo cancelamento tem que comunicar o beneficiário no caso do artigo 15 que eu tenho que fechar a informação isso na verdade as obrigações dele que eu posso fazer as cobranças de participação quando for coletivo empresarial ou coletivo ou por adesão eu não cobro diretamente o beneficiário eu cobro a PJ contratante se eu não posso prefecuar porque eu não recebo dele diretamente perfeitamente só a 31 isso outra coisa como que a AMS recomenda não sei se isso foi discutido mas a gente verificar se realmente é o beneficiário entrando em contato realmente é o titular entrando em contato para fazer o salário telefônico como que eu posso me certificar porque assim das pessoais uma em cônjuge tem outras pessoas um sócio tem e essa é a nossa preocupação às vezes uma outra pessoa pega os dados e entra em contato eu posso até fazer uma certificação mas assim eu não tenho realmente uma reprovação de que é aquela pessoa que está entrando em contato telefônico olha só como a gente disse a agência não não entrou na parte operacional de vocês vocês vão poder se utilizar das formas de segurança hoje porque as pessoas se utilizam em qualquer contratação ou rescisão pela via telefônica ou pela internet isso hoje é cada dia mais comum as pessoas contratam hoje tem vendas online inclusive que é 413 posterior a essa então assim vocês podem se certificar e se utilizar das mesmas das mesmas regras de segurança que as pessoas se utilizam hoje para isso o que vocês não podem é dificultar essa rescisão o que vocês têm que fazer vocês podem se resguardar? podem vocês só têm que se utilizar de razoabilidade para fazer isso entendeu? usa da razoabilidade para fazer porque hoje as pessoas fazem contratação pela internet sim fazem rescisão pela internet sim e não tem problema em se fazer isso hoje em dia você pode se utilizar daquilo que é comum é senso comum para isso a agência não operacionaliza e isso o que a gente pede? se salvaguarda para não ah não eu quero isso eu quero aquilo eu quero o CPF da avó não dá a gente precisa de coisas que sejam viáveis para as pessoas dentro obviamente também de uma segurança de vocês para poderem fazer a rescisão desse contrato posso dar um exemplo? até uma situação pessoal que aconteceu comigo um cartão de crédito que eu tinha foi planado no domingo eu percebi eu liguei obviamente para pedir o estorno da venda da compra que foi feita na internet e quando eu entrei em contato com a administradora de cartão de crédito ela falou ah senhor me dá um número do celular com o DVD para encaminhar um torpedo para dar um número se eu sou eu mesmo eu dei o número desse aqui meu telefone institucional da ANS a moça ah senhor esse telefone não está no meu cadastro eu não vou mandar para o senhor se não não ah meu pessoal está sem bateria realmente está ah então o senhor liga daqui a pouco eu tive que ligar daqui a pouco ela está errada? não está corredíssima porque eu poderia estar usando um novo telefone que por acaso não é meu é da ANS só que meu particular estava sem bateria e eu quis utilizar isso só que não estava no cadastro do administrador de cartão de crédito eu tive que ligar de novo ela está correta é uma questão de segurança porque eu poderia estar ligando em meu nome e comunicar uma fraude que eventualmente poderia não ter ocorrido porque no caso aconteceu é só um exemplo de garantia vai ser em dene de possibilidade que ocorra uma fraude a gente sabe que não cada dia surge um novo golpe na internet mas a gente tem que se resguardar até para a gente tentar tentar e conseguir ser mais esperto que o exterior natal mais uma a última a comprovação efetiva do cancelamento ela pode ser recebida por terceiros ou tem que ser exatamente diferenciada por exemplo quando eu mando por carta eu posso mandar com a R pode ser qualquer pessoa recebendo sim como funciona hoje inclusive na própria você não precisa colocar a R e a R mas por exemplo pode ser por e-mail o que eu falo para os operadores a R para você pode não ser uma coisa cara mas eu vou falar de moda ontológica por exemplo se ela te ver que ficar mandando a R para todas as pessoas é óbvio é o que eu falei seu Zezinho lá seu Zezinho não sabe acessar a internet você fala assim só pode entrar no portal logado não gente a pessoa tem 90 anos ela não sabe nem o que é portal você fala acesse meu portal ela sabe o que é isso mas assim então assim pergunta para o beneficiário senhor de que maneira o senhor gostaria de receber o senhor tem algum e-mail para que eu encaminhe para o senhor o senhor eu posso encaminhar se for no caso de uma PJ eu posso encaminhar para a sua pessoa jurídica contratante para ela te entregar vamos supor que ele você peja muito pela empresa não está sempre na casa dele eu posso encaminhar para a sua PJ te entregar desde que o beneficiário opte você tem a opção daquela pessoa ele optou por aquilo olha eu quero receber assim então ele quer receber assim a operadora se resguardou não tem problema não precisa não é para ter um rigor a ponto de trazer é o que eu falo um custo absurdo para o operador é claro que cada região a gente percebe isso uma coisa é você trabalhar ali na região sudeste São Paulo e tal outra coisa é você trabalhar com o interior as pessoas são diferentes a utilização de AR em um determinado lugar é muito maior do que talvez em São Paulo por exemplo mas assim sem problemas mas esse AR não vai precisar obviamente ser assinado pela pessoa não desde que seja encaminhado para o endereço dele outra coisa confirmem o endereço a pessoa entrou em contato com você ah mas e no empresarial que ele não entrou comigo gente ele trabalha no lugar pede para PJ te dar uma informação quando você fechar com a PJ olha PJ você vai ter que me mandar na data tal todas as exclusões inclusive o aposentado demitido e o cancelamento a pedido agora que é novo pede para colocar um e-mail e um telefone de contato essa pessoa pode não ter deixado atualizado o endereço e aí como é que você faz você tem que entrar em contato com ela para prestar informação do 15 faz como? e não tem telefone de contato e não consigo então já pede olha só tá bom em que qual informação você tem de telefone ela trabalha aí a trabalha aqui o telefone dela é esse o e-mail que você pode entrar em contato é esse e aí você entra em contato com a pessoa então assim não esqueçam de pedir já o enderecinho telefonezinho atualizado porque é isso senão depois diz que não recebeu diz que então achou que se não recebeu é porque e para ele não estava cancelado e aí a gente já sabe que isso pode pode causar de prejuízo para a operadora numa futura judicialização boa tarde deixa eu falar depois boa tarde boa tarde Adriele eu tenho duas perguntas mais voltadas para uma futura NIP ou uma judicialização a primeira na questão de solicitação de procedimentos feito antes do pedido de cancelamento um entendimento recente na verdade uma resposta de um falso anônico da ANS tratou dessa questão de que é levada em consideração a data de solicitação do procedimento mesmo que ele não seja autorizado antes do cancelamento o beneficiário tem o direito de fazer esse procedimento não pode ser negado pelo motivo do plano ter sido cancelado após continua valendo tem essa informação continua valendo para todos os tipos de cancelamento que não há pedido a partir do momento em que eu digo que ele é imediato eu não posso dizer que ele depois se ele é imediato ele é imediato gente olha só o cancelamento por inadimplência o cancelamento que a PJ quebrou o cancelamento que a PJ deixou ele não é de uma manifestação de vontade do beneficiário vamos lá eu hoje sei que eu tenho um procedimento daqui a 5 dias para que eu vou cancelar esse plano hoje eu não posso esperar 5 dias é sério você vai falar vamos supor que você tem acesso você é uma operadora que tem acesso a todos os procedimentos autorizados na hora que ele vai pedir o cancelamento você consegue ler lá para ele senhor o senhor tem autorizado o procedimento para daqui a 5 dias se eu cancelar o seu plano vai ser cancelado agora este procedimento será cancelado o senhor tem interesse em manter esse cancelamento se eu tenho interesse eu não quero fazer mais o procedimento você está resguardada na gravação telefônica você está resguardada no papel que ele assina é isso que eu estou dizendo a manifestação de vontade é dele ele que quer naquela hora ele pode ligar daqui a 5 dias depois do procedimento e dizer bom, estou cancelado depois da minha ultrassonografia que vou fazer daqui a 3 dias mas a manifestação de vontade é dele para todos os outros tipos de cancelamento permanece o entendimento que vocês receberam pelo palo connosco que foi um entendimento de todos sempre da agência eu também já fui da diretoria de fiscalização e sempre julguei a gente julgava os processos assim mas é diferente a partir do momento em que a gente abriu o mundo do direito de arrependimento e trocou pelo cancelamento imediato eu não tenho agora como órgão regulador jogar para a operadora o ônus de fazer de cobrir o procedimento depois de rompido o contrato 3 dias depois por vontade daquela pessoa assim por uma manifestação de vontade dele que ele podia aguardar 3 ou 4 dias depois para fazer então assim não dá a gente precisa ter um mínimo de coerência não pode ser imediato mas só se não tiver nada marcado se tiver marcado é imediato mas não tão imediato assim não a gente imediato é o que eu falo é Aurélio é na hora não tem imediato mas daqui a pouco então é isso é exatamente isso o fale conosco permanece esse posicionamento permanece mas óbvio agora com a do nada com o que vem com a 412 a 412 ainda não existia a época do e aí o cancelamento imediato ele perderia o sentido se a gente entendesse diferente disso tá bom? outra pergunta com certeza é uma coisa bem recorrente pra todo mundo plano familiar o titular ele pode cancelar o plano e eu informar pra ele todas as perdas que ele vai ter mas ele não tá cancelando o plano dele tá cancelando de um beneficiário ou eu tenho que informar também pro dependente desculpa eu tenho que informar também pro beneficiário porque com certeza alguém já teve aqui o famoso caso do marido que se separa e cancela o plano da esposa e depois a esposa vai lá porque não sabia olha só então pra nada como eu falo assim combinado sai barato na opção você faz o que? eu ligo se você quer me perguntar eu ligo vou dizer por que essa é uma pergunta muito boa porque as operadoras ficam com o olho desse tamanho quando a gente diz a interpretação que a gente tem do contrato individual elas falam assim não, mentira que a vida inteira vocês pensaram nisso elas falam assim gente, não é possível olha só gente contrato familiar foi assim ele vem de uma quando ele foi previsto lá na lei 9.5.5 que é o individual familiar o familiar é um contrato individual ele é um individual só que por uma questão comercial vocês passaram a votar de familiar e ele tem um valor diferenciado e hoje ele tem lá o nome titular os três beneficiários para a agência para a DIBRO para a gente existem quatro planos quatro planos perdão quatro contratos tá muito embora você bote na mesma proposta de adesão para a gente tem quatro contratos aí vamos dizer você vai lá o marido briga com a esposa e você exclui essa beneficiária que poderia dizer ó realmente eu estou me separando dele mas eu gostaria de me manter no contrato como responsável financeira que para você não teria diferença alguma assim estou falando esquece o seu operacional aí você fala ah tem no CIP isso tudo eu vou falar também mas assim não tem diferença ela já está no seu cálculo atuarial ela já é sua cliente há tantos anos ela já está ali do mesmo jeito vai fazer muito mais diferença ela sair do que ela ficar e aí você faz o seguinte você tira essa pessoa sem dizer para ela que ela poderia ficar não é um caso de elegibilidade porque a gente está tratando de individual e aí hoje você não tem mais individual para vender você faz o que? vai levar muito é o que eu estou te dizendo então assim o que eu faço? ligo e pergunto aí você vai dizer mas no CIP estou sabendo CIP é um problema para vocês em relação a isso e eu estou com uma reunião marcada com o pessoal do CIP porque vocês vão ter um problema na retirada desse beneficiário porque ele passa a constar com outra coisa com outro contrato então assim em relação a isso eu vou fazer três perguntas com três respostas dando passo a passo para vocês de como vocês vão saber de como vocês vão proceder em relação a isso tá? eu já estou até com a reunião marcada com o pessoal do CIP porque eu sei que vocês vão ter um problema operacional em relação a isso independente disso o que eu faria? não 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 tire essa pessoa sem entrar em contato ou caso vamos supor você não tem como entrar em contato você venha cancelar o plano dessa pessoa por algum motivo se ela ligar reativa o plano dela assim evita a fadiga reativa o plano dela assim deu problema? reativa é melhor você reativar e depois você vir e falar a MES eu estou com um problema assim o que você me instrui preciso de um tirar essa dúvida acontece direto todo mundo pergunta isso pra gente tire sua dúvida com a gente é melhor isso porque se bater na NIP já acabou pra vocês entendeu? assim evita evita se por algum motivo você não conseguir entrar em contato e ela ligou pra você e falou olha, eu quero continuar junto com essa com essa sendo a responsável de financer você fala tudo bem vou fazer um aditivo aqui contratual vou botar vou ver qual a OMS aí né eu já vou ter dispassado a parte do CIMS mas assim a gente vai ajudar vocês com uma operacionalização mas evita tanto por NIP né pra impactar na garantia como por uma NUPA até uma judicialização que eu acho que não tem a menor necessidade pra vocês em relação a isso combinado sai barato entendeu? então assim mas a gente vai deixar isso claro no FAC tá? eu assim é um compromisso nosso com vocês a gente sabe que isso dá muito problema então eu vou deixar vão ser perguntas e respostas bem específicas tanto em relação a NIP quanto em relação ao CIMS como vocês vão fazer e como vocês devem proceder tá bom? isso eu vou deixar bem claro pessoal só complementando isso foi uma dúvida que gerou uma polêmica bastante grande principalmente em Curitiba tá? na edição Sul vários questionamentos e naquela oportunidade até vários operadores vieram questionar mas pessoal de onde você cheirava esse entendimento? assim a gente tem súmula 13 RN95 RN254 RN86 vários normativos que falam dessa possibilidade de vínculo individualizado e até um questionamento que eu fiz para as operadoras lá pessoal se o beneficiário do plano familiar pode fazer portabilidade ou dependente pode fazer e o titular continuar se o titular pode fazer e o dependente continuar se ele pode adaptar o contrato por que que ele não pode cancelar? a gente sabe das dificuldades operacionais e lá inclusive na edição Sul a gente deu essa sugestão da possibilidade de ligar e algumas operadoras com razão de vocês passarem falaram mas eu tenho que ligar para todo mundo vai me gerar um operacional gigante o que a gente disse só água vou chegar o que a gente falou é o seguinte o que é importante que fique claro é se a consumidora ou consumidor no caso de briga de conjo entrar em contato reativa agora por favor desde que ele assuma a responsabilidade financeira eu vou explicar por que a gente teve um caso de um ex-cônjuge que o titular cancelou o plano e ela queria continuar no plano até aí zero de problema mas sem pagar aí realmente fica complicado então a gente sabe do operacional a gente não quer entrar no operacional de vocês isso gerou até uma polêmica grande lá em Curitiba mas é a questão de razoabilidade e proporcionalidade para que não haja eventual nível de processo judicial que a gente sabe o fim que pode levar em relação a isso até pelas dificuldades e as peculiaridades do caso é só para trazer esse entendimento é uma ótima oportunidade até para discutir isso desse entendimento porque a gente ficou um tempinho lá falando sobre o assunto quase uns 40 minutos só sobre esse tema que é o próximo já foi? Boa tarde Anaíra do Médio Fernandes a pergunta é um tanto quanto óbvia mas gostaria de parecer para vocês contratos individuais em que eu tenho uma cláusula que prevê uma quando a solicitação vai ocorrer a gente pede para o cliente informar com 30 dias de antecedência o cancelamento essa cláusula por razões óbvias perde o seu efeito perde o efeito na hora que entra só dia 10 de maio até agora ela está valendo dia 10 de maio passa a vigia o contrato é novo isso ah sim porque só se aplica a contrato novos ou a deputada e uma outra situação é parecida com a colega do individual mas no caso o plano coletivo quando o titular pede o cancelamento de um plano coletivo necessariamente todos os dependentes já vão junto se depende é o contrato o que a R95 fala é o seguinte que a operadora inclusive não todos os coletivos quando perde o vínculo de elegibilidade por exemplo é a pessoa que contratou o plano a princípio se houver a previsão contratual não são todos os contratos que tem essa previsão só para eles perdem a possibilidade de permanecer no plano porque eles não têm a elegibilidade de permanecer no plano coletivo então se o contrato prevê sim eles saem do plano a exceção de 331 sempre bom lembrar porque o legislador colocou lá que eles têm direito a permanecer mesmo na morte do titular obrigada ele não tem mensalidade ele é um benefício ele ganha do RH ele tem o direito de cancelar eu dou isso para ele como RH ele pode cancelar um benefício que está previsto receber como empregado da empresa? nos casos de autogestão as regras são um pouco mais tranquilas porque assim autogestão normalmente é ela é a pessoa jurídica é ela e ela então assim fica um pouco mais fácil de você fazer uma previsão dessa por exemplo no estatuto de vocês e fazer isso de maneira diferente mas assim é o que eu falei se ele quiser sair tá olha só uma coisa é o que ele já quis até o momento né vamos lá o que ele utilizou ele obviamente vai ter que pagar de co-participação se ele a partir de agora não mais utilizar ele vai ter que pagar exato tá mas assim o que impede também a autogestão de tirar isso dele essa é a minha pergunta assim porque assim eu sempre faço a pergunta ao contrário assim qual é a dificuldade assim Daniel que eu tô falando é o benefício que todo empregado ganha sim mas ele não quer eu não quero eu não sou obrigada entendeu assim eu não quero mesmo você não pagando nada por isso mas olha só eu quero ver isso eu juro quando ele ser meu eu já falo a gente já são sonhos ele só paga se ele usar sim mas eu entendo o que você tá dizendo assim o que eu tô dizendo assim pra que você corre o risco de oferecer alguma coisa que é um benefício que ele não quer se ele só paga se usar então você assim você tá jogando pra ele a responsabilidade de não usar né pra não poder quando você tem a autonomia de dizer bom ele não quer então ele não quer entendeu o que eu tô falando assim eu acho que as vezes a gente usa uma lógica muito doida ao contrário você tá jogando pra ele a responsabilidade de uma coisa que ele já disse eu não quero eu não quero e assim gente numa boa isso é meu sonho assim eu falo assim ei toma aqui eu vou falar de saúde não eu não quero isso é bem doido pra mim mas é óbvio que eu entendo autogestral eu sei que a lógica é completamente diferente eu sei que isso tá no estatuto eu sei que isso tá no estatuto de vocês no estatuto a família dele também tem direito então ele vai dizer que não quer porque ele não quer pagar pra um filho ou pra mulher mas no estatuto a gente prevê que eles eles têm esse direito também apesar do vínculo empregatício ser com o mesmo olha só o fato de você uma coisa é você ter direito você ter obrigação eu tenho a obrigação de ter o plano de saúde entendeu eu tô falando assim eu acho que como é que eu me resguardaria nesse caso você tem o seu estatuto vocês trabalham assim e assim hoje em dia a pessoa tá se negando a ter um plano de graça eu vou dizer assim já me deixa até me ir né mas ok pode acontecer tô dizendo que não possa pode acontecer se ele não quiser o que você faz? ó muito embora no estatuto não, não, não eu quero uma declaração de que você efetivamente tá saindo por conta e vontade própria com todas as informações porque você não quer permanecer e isso é um problema seu mas assim é o que eu tô dizendo assim porque se você joga a responsabilidade pra ele você não tem governabilidade sobre ele e aí fica mais difícil entendeu então assim tá na sua governabilidade oferecer e se ele diz não você pode dizer tá bom ele não quer eu dou esse direito assim eu sou uma empresa que dou esse direito agora quando você diz não ele fala eu não quero e você permanece colocando aí ele fala ele usa aí depois você cobra por participação ele diz mas eu disse pra você que não queria e te fala um monte de e-mail comprova lá no juiz mil e-mails dizendo olha eu não queria eu não queria mas ela me oferecia eu achava que eu não tinha que pagar nada e aí vem de novo vistos e relatados o aí começa o juiz entendeu daí por suficiência entender o que era na sua integralidade pago não sei o que e aí de novo vocês tem que sabe assim às vezes pagar um custo de um benefício assim acho que isso é demais entendeu então assim se resguarde eu é o que eu estou te falando na verdade eu estou falando agora muito mais como advogadas do que eu falo em algum regulador pra agência isso não tem impacto tá a agência dificilmente vai até porque não tem regulamentação assim então assim mas assim pra gente é é o que eu estou te falando a não ser que ele insista liga pra agência dizendo olha eu quero sair ela não quer me tirar então o mundo vai ir entendeu que está descumprindo a 412 assim é um pouco mais difícil é mais fácil judicializar pra não pagar com participação quem entendeu entendeu que estava completamente coberto deixa eu só complementar eu acho que é importante também a sugestão que a Fabrícia deu dessa comprovação da ciência do consumidor em relação também a negociação sindical porque muito provavelmente tem a intervenção do sindicato que quer que tenha um plano de saúde vocês tem a comprovação de que ele realmente não quer permanecer no plano é justamente uma prova pra vocês ok obrigada eu tenho só mais uma pergunta em relação a não ter prazo de arrependimento antes de ser imediato cabe a operadora se eu quiser eu dou o cancelamento imediato mas eu na minha operação eu defino 24 horas pra ele se arrepender eu reativá-lo sem ter carência nova enfim pra eu tentar ter é um problema meu eu posso fazer isso se você pode assumir esse risco pode jamais eu jamais usaria essa palavra no telefone direito jamais assim o que eu falaria você está falando já em direito de retenção o que eu falaria ele cancelou faz você muito mais um ativo do que dá a ele o direito de te ligar faz você um ativo liga no dia seguinte fala olha o senhor cancelou pra gente ontem mas a gente tem aqui a gente gostaria de saber ter um ter um reconhecimento qual o motivo do cancelamento até saber o motivo olha é crise foi mal atendido é minha rede isso é bom até pra pra você melhorar qualificar o seu trabalho e o serviço que você presta com a qualidade da assistência a saúde que você está prestando aí ele fala não me chateei com o médico aí você fala poxa mas a gente tem tantos outros o senhor quer que a gente interceda e caminhe o senhor não quer retornar a gente deixa o senhor sei lá esse final de mês sem pagar enfim você pode fazer do seu jeito mas assim é o que eu falo pra vocês não use essa palavra eu estou falando isso pode ser usado contra vocês faz agora direito você pode fazer o meu ativo e ativar o meu no meu prazo que eu defini a parte negocial de vocês inclusive a gente na penúltima versão se vocês olharem lá no youtube está disponível a gente tinha colocado um artigo a operadora poderá por liberalidade reativar o plano e tal a colegiada quando foi votar já era o final foi a penúltima versão tirou o artigo mesmo assim mesmo a gente votando por liberalidade com medo do tal do direito de arrependimento então assim a gente pra preservar vocês em relação a este risco específico a gente nem colocou é óbvio que vocês podem fazer não usem essa palavra eu não usaria mas fazer isso pro ativa não tem problema nenhum na verdade vocês deveriam inclusive até pra saber qual é a medir é uma forma de vocês medir qual é a qualidade obrigada o último ali do lado esquerdo já está com o microfone eu tenho duas perguntas pra fazer Marcos da GSI mas eu queria pegar um gancho na pergunta da colega a respeito dos contratos que tem cláusulas contrárias ao normativo vai ter uma necessidade de fazer um aditamento vai ter alguma coisa complementar em relação a isso isso não está previsto na norma mas vai ter alguma exigência nesse sentido ou simplesmente vai parar de aplicar as cláusulas que forem contrárias olha só parar de aplicar as normas contrárias e se você quiser se resguardar você diz olha em relação a cláusula tal a partir de agora substitui-se pelas disposições da 412 sem dor não precisa fazer um aditivo com bufolhas com mil e reescrevendo a norma não gente assim em relação a esse contrato informamos tendo em vista a publicação da 412 a cláusula tal agora é como não escrita valendo a disposição de 412 ponto acabou vocês não precisam assinar novo contrato substituir o contrato agora sim que é bom se resguardar é é sempre bom você ter uma informação que a pessoa possa juntar ao contrato aditivo ao contrato o número tal pode mandar por e-mail para ele mas pelo menos que você para PJ ou para beneficiário mas assim alguma coisa que comprova que vocês estão dizendo que aquela cláusula não vale mais mas a gente não vai estabelecer forma no papel timbrado de 5 vias não vocês vão poder fazer da maneira que vocês agora óbvio não apliquem a partir de 10 de marco tá bom as duas perguntas que eu tenho são planos coletivos empresariais na norma fala que eu tenho que primeiro passar pela pessoa jurídica depois de 30 dias se for o caso ele pode vir ao operador principalmente nas questões de autogestão operadores que operam só pelo coletivo empresarial algumas vezes negociam com a patrocinadora de um beneficiário já fazer esse procedimento direto no operador sem ter que passar primeiro na pessoa jurídica e depois de 30 dias passar na operadora isso pode é regular não vai ter problema ou tem que obrigatoriamente observar essa primeira passagem pela na verdade quando a gente se estabeleceu a PJ é o que a gente falou em relação a caráter o benefício trabalhista em relação a PJ normalmente é quem paga no normal é quem financia esse 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 é quem financia grande parte do plano de saúde então por isso você tem que informar a PJ de que ela não vai precisar mais pagar sobre aquilo em relação às autogestões que a gente já falou essas pessoas se confundem em geral e em relação aos 30 dias assim é até bom não sei se é a Cris passou mas se vocês perceberam isso esses 30 dias não são para a operadora na verdade esses 30 dias são para o beneficiário a gente deu esse prazo para que ele vá sempre a PJ mas se a operadora quiser receber em 5 dias ela pode tá assim esse prazo não é para a operadora receber em 5 dias então ela está descumprida a norma não não está tá agora sim eu sempre entraria em contato com a minha PJ para dizer você está sabendo disso está sabendo que agora no próximo faturamento agora na autogestão gente isso é muito mais fácil tá essa relação é muito mais próxima né entre a a operadora e a pessoa jurídica a patrocinadora enfim a mantenedora é bem mais simples do que numa uma relação hoje de uma pessoa jurídica contratando sei lá uma empresa de automóvel mas ainda tem uma administradora ainda tem uma operadora enfim então assim em relação a autogestão é mais tranquilo agora o ideal é que você sempre dê ciência porque isso está na norma você tem que certificar a PJ desse pedido de cancelamento do beneficiário tá sempre última pergunta é relacionado ao artigo 4 fala dos meios dos canais de assim de muito né pro plano individual e no plano coletivo pra adesão também a norma expressa que tem que observar nos coletivos empresariais como o Filius já mencionou no início não tem regulamentação sobre esses canais porque não vai regulamentar a pessoa jurídica mas nesses casos que a operadora vai receber o pedido de gerença ela é obrigada a garantir esses mesmos meios de atendimento já que a norma é omissa nessa parte ótima pergunta a gente esquece na realidade a gente esqueceu de falar isso na a gente tem uma pergunta não tem eu não é na verdade o que aconteceu a ideia aqui é de que esses meios do artigo 4 quando o beneficiário for procurar a operadora quando passarem os 30 dias da PJ que ele procure dentro desses meios do artigo 4 o presencial o 0800 e a internet isso realmente se você está correto não veio disposto na norma a gente está usando essa disposição por simetria do individual e do coletivo por adesão e principalmente porque no coletivo empresarial a lógica é que o beneficiário procure a PJ e ele procurar a operadora vai ser na hipótese da PJ não atendê-la no prazo de 30 dias mas a ideia a gente vai disponibilizar isso no FAC é de que caso ele não consiga o cancelamento por intermédio da pessoa jurídica contratante que é o caminho normal que ele possa procurar a operadora através de uma das hipóteses do artigo 4 por simetria das demais hipóteses só fazer uma meia-culpa por que que não tem Rafael agora eu vou complementar minhas respostas agora eu vou complementar na verdade o que que acontece gente na proposta original na discussão da Câmara Técnica não havia previsão do beneficiário ir até a operadora na proposta original ele só poderia ir até a PJ e aí quando foi se votar na colegiada eles entenderam que por uma questão assim entenderam seria legal permitir que o beneficiário pudesse ter uma oportunidade de ir a algum ente regulado nessa situação porque senão no empresarial a gente praticamente não regularia assim não teria poder de regulação sobre nenhum ente afinal só pode ir até a PJ então a diretoria colegiada acrescentou a exceção que seria a possibilidade após 30 dias da omissão da PJ de se ir até a operadora então quando ela faz essa previsão não há previsão dos canais que ali estão né então assim já vou me adiantar uma pergunta que na primeira vez eu fiquei tenta mas agora já passou então assim ah mas e aí como ele tem que me comprovar que foi na PJ no meu portal faço como e a partir da ciência quando? quando ele estiver com todos os documentos gente assim se ele não manda o comprovante se ele não tem como te comprovar não tem jeito né mas assim a gente entende e é muito engraçado a gente passa muito tempo aqui em todas as oficinas todas as perguntas praticamente do nosso fale conosco vieram sobre o coletivo empresarial que tanto das demandas da INES quanto das demandas que estartaram a norma não tem não tem problema de rescisão de contrato ou exclusão de benefício de plano coletivo empresarial a gente tem muito mais problema no adesão e no individual do que no empresarial por conta dessa relação mas enfim muito embora seja uma exceção ela está aí é uma previsão então assim vai ser a ciência da operadora sim mas obviamente desde que o beneficiário faça parte dele de entregar a documentação tá o ideal o que o órgão regulador espera que seja uma sequência normal pra vocês como é solicitada a exclusão pra vocês de beneficiário de aposentado e deletivo não é solicitada lá pela PJ e por isso não é a PJ que também venha a de cancelamento a pedido até porque vocês não tenham nem muito problema com pró-rata no cancelamento empresarial você não vai falar muito sobre isso porque quem financia é a PJ e aí o pagamento vai ser em relação a ela então assim a gente espera que vocês consigam fazer dentro de toda a movimentação cadastral que vocês têm ali num prazo tranquilo tá então assim mas qualquer outra dúvida que a gente não tira aqui vocês vão deixar de encaminhar pra gente pra gente poder responder via FAPS a Luciana as duas Lucianas estão com o dedo levantado há muito tempo tá parecendo com ele tipo o microfone não vinha lá de trás deixa ela falar ali aí tem a Luciana e a Luciana aqui que já tá bom então você eu sou a Roberta da FAPS ainda sobre as autogestões é um caso específico de exigência documental é um plano sem custo para o beneficiário titular e para os seus dependentes o marido cancelou a esposa e a gente exige um divórcio pra que eventuais débitos posterior à data do divórcio sejam cobrados como que a gente faz agora se tem que ser imediato o cancelamento e a gente não pode exigir essa documentação o divórcio no caso você tá falando pra poder excluir a a dependente sim olha só de novo vamos lá pra gente entender o imediato é muito mais pro beneficiário do que pra vocês é óbvio você pode dizer o cancelamento é imediato mas eu solicito que o senhor encaminhe pra gente determinada documentação na verdade o seu processamento daquilo você vai ocorrer daqui a 10 dias tá você vai cumprir a norma vai dizer pra ele que é imediato sim mas assim no sistema aguarde a documentação dele em relação a isso porque se você não faz isso a gente a gente tá inclusive conversando aqui sobre o caso dos individuais em relação a autogestão acho que você vai aplicar um pouco disso entendeu ah divorciou pra quem vai cobrar co-participação não é isso que você quer saber vai passar a responsável financeira não passa a ser agora não nesse caso não a gente não cobra da dependente ele ele fica como responsável financeira então pra gente menos problema ainda mas em 10 dias ele não encaminha essa documentação e a gente disser pra ele não está cancelado tá cancelado ele tem esse compromisso que está cancelado mas ele não entregou o divórcio e ele precisa arcar com essa despesa ele cancelou agora em fevereiro mas o divórcio se deu em novembro de 2016 como a gente não lida com isso você está cancelando o plano por divórcio é isso? isso por pedido dele a pedido dele e ele mas olha só no divórcio no seu caso vai haver uma perda de elegibilidade já não é cancelamento a pedido ela vai perder a elegibilidade? sim ela perde a elegibilidade então olha só gente não vamos confundir isso não é cancelamento a pedido é a pedido dele sim mas é um caso de perda de elegibilidade é igual a morte extingue o vínculo você está extinguindo o vínculo dela de dependência e pra você saber que existe um instinto de vínculo de dependência você precisa de uma comprovação é diferente não é um cancelamento a pedido esse cancelamento não é pedido não é assim eu estou a fim de tirar ela porque ela está trabalhando em uma outra empresa que estão oferecendo pra ela outra coisa não é a pedido a gente não pode confundir é porque assim como ele vai pedir não é a mesma coisa entendi nisso não se aplica eu posso colocar modalidades por exemplo no portal eu quero mencionar por um divórcio então ele já sai da 412 ele já vai sair da 412 porque divórcio é perda de elegibilidade daquela pessoa porque ela perde o vínculo de dependência dela ela não é mais dependente dele porque não está lá na lista eu não sei que vocês tenham como ex-cônjuge algumas antigas mas normalmente é um contrato bem antigo mantém o ex-cônjuge só pra deixar claro o seguinte só uma pergunta também ela veio por conta de morte falecimento em São Paulo eu preciso ligar pra cancelar pedido a causa extintiva é a morte a pessoa já faleceu você tem que mandar a certidão de óbito obviamente como é de prática pra comprovar que a pessoa faleceu mas não é a pedido eu fiz uma comparação em Curitiba é uma comparação muito técnica jurídica mas guardando devido as proporções porque não é o caso o cancelamento da pedido é uma espécie de direito protestativo do consumidor ele quer exercer aquele direito e a operadora tem que atender aquele pedido dele é essa a lógica no caso do divórcio e no caso da morte na morte nem se fala mas do divórcio foi uma condição que já se se completou estabeleceu e cabe ao ex-cônjuge no caso agora encaminhar a certidão pra comprovar que eles não estão mais juntos e que ele não vai ter mais direito que eu sei que lá na fábrica não tem direito a continuar no plano é a Luciana da Unimed Nova Iguaçu e a norma ela fala que o cancelamento vai ser a pedida do titular complementando o que vocês falaram sobre a individualização do vínculo se o dependente ele maior ele comparece a operadora pra solicitar o seu próprio cancelamento a gente pode impedir isso? tá na norma o cancelamento é porque mudou isso eu tô na dúvida agora deixa até abrir a norma fala que o pedido tem que ser feito pelo titular e aí quando o dependente que seja o cônjuge ou o filho maior que no caso do meu contrato tem a particularidade de ter filho até 24 anos dentro do contrato às vezes eles comparecem lá pra pedir e quando a gente fala que tem que ser pelo titular ou pelo responsável do contrato eles armam um problema no setor de casal mas a gente pode evitar o problema assim tá bom qual é o contato do titular fulano eu tenho como entrar em contrato com esse ou tem como trazer uma declaração dele é exatamente isso a gente pede a declaração eles falam que não querem porque são maiores de idade porque tem vínculo às vezes até eles falam que eles que pagam ah o contrato é familiar mas sou eu que pago e a gente não tem como mensurar tá, olha só pra você só é ele que paga se você boleta separado é diferente e aí vou te dizer pra gente se você boleta separado dá mais uma prova do que a gente sempre falou vínculo é individualizado essa pessoa ela realmente é titular de um plano né, assim praticamente mas assim isso não importa o que importa é que a norma diz que é titular então antigamente você não tinha norma agora você tem ó, é titular mas assim vou facilitar a sua vida é eu vou te exigir algumas coisas mas assim tá aqui o seu pedido mas pra mim só passa a valer a partir do momento que o titular me fizer essa solicitação é óbvio ah tá meu pai tem 100 anos tem um problema aí gente vai precisar de uma representação de outra pessoa né então assim a gente também tem que ter um pouco eu tô falando de senso pras coisas assim precisa dificultar fazer um escarcelo mas a gente pode sim facilitar e instruir a pessoa de uma maneira muito tranquila pra que ela faça aqui olha eu não posso porque existe uma determinação agora ela tá aqui no artigo 4º inclusive tá eu preciso prestar umas informações para a sua segurança tá para a segurança desse contrato porque você perde a oportunidade de muitas coisas com isso e eu preciso informar esse titular mas assim caso eu preste todas essas informações e ainda assim ele não fique satisfeito entre com uma reclamação eu comprove que aquela solicitação não foi feita pelo titular eu tô resguardada sim pela norma sim tá o que é importante ressaltar é o seguinte ele vai ter direito ao cancelamento se ele preencheu de requisitos o que não pode ficar na mente dele é o seguinte nunca eu vou conseguir cancelar não ele vai conseguir é uma questão de cautela e razoabilidade que é pra ele mesmo é pra proteger justamente ele é o titular a todo mundo da relação tem que ficar claro nós vamos atender porque pode ficar e muitas vezes a pessoa não, nunca vão deixar o cancelar não é bem assim é uma questão de cautela é a mesma coisa que exige o SMS quando você liga pro 0800 ah, eu não tenho telefone então fica difícil ou liga de novo tem a Luciana aqui Oi, sou eu Silvia Paulina da Memorial primeiro um elogio tá a oficina pela didática pelo tecnicismo pela objetividade já acompanho há anos e vocês estão realmente de parabéns segundo esse FAC já tá disponível pra gente agora? não ou a gente vai ter que esperar não, calma tem uma notícia boa e uma boa daqui a mês vamos lá a boa que não FAC na verdade mas essa apresentação eu vou disponibilizar já amanhã onde as perguntas estarão isso, sim essas vão falar mas as perguntas que vão vir das oficinas e outras que a gente ainda vai selecionar do nosso fale conosco que tá assim bombando de perguntas do cancelamento as perguntas sobre CIV que eu tenho que tirar a de vinculação de individual alguns casos de NIP que a gente também vai conversar com a de FIS a gente quer contemplar pra que vocês não tenham problema nenhum então essas assim a gente vai fechar melhor fazer o FAC de uma maneira assim num linguajar um pouco mais fácil e aí a gente vai fazer ele mais completinho mesmo aí assim o FAC publicado vai ser depois mas essa apresentação com essas perguntas amanhã mesmo já tô disponibilizando jogando no site tá bom já ajuda muito a outra pergunta é a seguinte como é a NSB a possibilidade da operadora vir a fazer um encontro de contas no caso de quando eu emito o cancelamento definitivo pro cliente eu informo o valor pro RATA como sugestão de vocês e informo o prazo mas também eu posso apurar o débito dele certo a vida durante aqueles dez dias posterior a NSB vê isso de uma forma negativa eu tenho a receber e ele tem a me pagar eu posso fazer uma compensação desses valores vocês veem isso de uma forma negativa não não vejo de uma forma negativa desde que você acorde isso com o beneficiário problema nenhum tá se você acordar olha eu não acredito que na hora da ligação você já tenha todos os valores que ele teve eu estou considerando o valor que você vai devolver eu estou considerando os dez dias que eu considero esses dez dias mas assim no telefone quando ele confirmar o cancelamento já sendo ídolo porque você está em contato direto uma coisa é você mandar uma carta do qual ele não tem como contestar outra coisa é você ainda não telefone com ele ou presencialmente no portal fica mais difícil mas assim ali no telefone ou no presencial você fala assim olha só caso o senhor tenha co-participação ele vai dizer ah não realmente utilizei enfim tenho lá umas utilizações para pagar já tem até previsto vamos supor no boleto dele que faltam cento e oitenta reais então do exemplo e você tem que me devolver por exemplo duzentos e vinte você fala assim olha se puder fazer a compensação o senhor prefere que a gente assim vá ah prefiro ah você vai me devolver quarenta reais ok isso é um ícone que a gente fala combinado sai barato prove diz lá relaciona a sua co-participação que é devida relaciona o valor pro rata que você deve devolver faz o encontro de contas diz conforme é acordado segue o valor depositaremos os quarenta reais restantes na data tal pronto até trinta dias até vinte dias enfim do jeito que vocês combinaram a agência não vai entrar nisso mas isso não é um problema com a agência tá bom boa tarde eu também quero elogiar para vocês eu acho que eu tive a oportunidade de participar de todas as câmeras técnicas foi um longo debate por muito tempo mas eu acho que saiu muito boa em algumas questões vou meter duas principais uma delas inclusive já foi colocada aqui mas eu acho importante registrar e eu gostaria de saber até como eu devo encaminhar essa questão é o fato da 19596 prever que a administradora de benefícios ela pode atuar como estipulante ou como prestadora de serviço tanto no contrato coletivo por adesão quanto no empresarial e no entanto a norma se mostrou silêncio nesse sentido quanto a gente respeito ao empresarial e isso é um problema porque na medida que está sendo lançada agora uma norma sobre cancelamento vocês vão colocar um pacto para o consumidor na internet no portal pode ser que esse tipo de dúvida surja e vai na prática também a gente vai saber como lidar com essa situação então eu queria saber como fazer nós já mandamos um ofício a NAB mandou um ofício para a ANS mas de qualquer forma a gente não teve uma resposta no sentido o outro ponto e aí eu vou pedir a permissão para fazer uma breve contextualização quer dizer é uma dúvida muito específica e conceitual a 196 ela diz claramente primeiro que os dois eles são regulados tanto operadora como administradores mas eu acho que está mais do que claro na norma que elas possuem atividades completamente distintas embora muitas vezes complementares mas não são iguais a administradora de benefício ela não pode trabalhar na operadora e muito menos para a operadora a administradora de benefício não pode exercer atividades típicas de operadora portanto a administradora de benefício ela trabalha para a empresa contratante para como o próprio nome já disse administrar o benefício para aquela empresa contratante ou seja ao invés de um RH ou de uma gerência de benefícios fazer aquele trabalho e vai fazer a administradora de benefício ela vai administrar aquele benefício da empresa contratante e aí vem a pergunta como que a solicitação de cancelamento feita pelo consumidor a administradora que faz esse papel quer dizer quase que um papel de um RH ou de uma gestão de benefícios pode ter feito imediato quando na verdade o que a administradora de benefício vai fazer é receber aquela solicitação e passar para a operadora e aí sim a operadora efetivamente fazer o cancelamento porque a ANE a própria ANS e aí o SIG é uma prova cabal disso entende que o beneficiário é da operadora o beneficiário não é da administradora né então como é que fica isso quer dizer como é que a norma entende que é imediato na verdade aquilo não vai acontecer e nem poderia e a administradora de benefícios nem teria poderes nem competência nem enfim para fazer aqui uma atividade típica de operadora em relação a sua primeira pergunta Luciana que é sobre na verdade é o que a gente começou na Câmara Técnica começou a proposta original se manteria na PJ então não iria nem na operadora então assim a gente não estaria falando de nenhum ente regulado em relação a pessoa jurídica contratante para uma opção regulatória a diretoria por exceção oportunizou esse beneficiário e a operadora na LIMPED é isso que vocês mais até porque a administradora de benefício ela tem muito know-how em relação a isso que ela junto com a PJ a quem ela representa é negocia isso por exemplo você no seu novo contrato com a PJ fale olha PJ eu quero ser sempre informada porque sou eu que de alguma forma faço essa isso não tem problema nenhum a sua relação com a PJ para que ela te informe que ela sempre te informe porque assim eu entendo que existe um temor de vocês de não estar por dentro da ciência até porque vocês são as pessoas que se responsabilizam pelo pagamento então assim o que é assim é porque para a agência a gente se ateve a solicitação do Ministério Público para o beneficiário a gente não quer e não quer mesmo ingerenciar nessa relação e se eu começar a mexer nisso eu começar a mexer em coisas que vão prejudicar ainda mais vocês então assim você pode sim fechar com a sua PJ olha só eu preciso ser informada eu tenho que ter essa informação porque eu sou responsável por esse pagamento inclusive por causa de nada de planeamento pagar então sou eu que faço então na movimenta cadastral sou eu que repasso com a operadora então eu tenho que saber disso então se a PJ vai fazer isso se a PJ numa conversa com vocês vai falar assim olha você que vai informar para a operadora isso não é problema da agência a agência que é só que ele tenha o direito de ir na PJ se a PJ vai passar para você não tem problema a agência não regula a PJ se a PJ passa a sérgio isso não é problema da agência então assim vocês podem conversar sobre isso não tem problema nenhum é porque a primeira lógica da discussão você estava lá você sabe disso era parar ali na PJ não ia nem e aí vocês iam fechar isso com a PJ enfim ia ser de outro jeito mas acabou que por fim quando entrou a exceção a exceção acabou gerando um pouco de dúvida né e aí parece que assim a gente veio que excluiu a administradora não é isso na verdade assim a ideia é a PJ e aí operacionalmente você e a PJ podem fechar tranquilamente sobre isso tá é para ser exceção mesmo ele direto no operador tá exceção mesmo assim a PJ como ela é quem paga ela é quem patrocina na maioria das vezes é para que isso fique na conta dela e que o RH diga olha tá tá passando nem que venha ter um pró-rata por exemplo em relação a isso a gente espera que isso seja uma exceção para vocês é óbvio como a gente já começou quem não teve oportunidade de saber na Câmara de Saúde suplementar os impactos de uma norma gente por mais que a gente preveja por mais que a gente faça e a DIPRUER assim é uma diretoria muito comprometida com a análise de impacto regulatório e não uma análise formal tanto é que discutimos a norma com toda a sociedade para quem a norma foi dirigida mas é claro que podem haver impactos dessa norma que a gente por algum motivo nem vocês que estão muito mais acostumados na rotina prevejam é óbvio que não é cláusula pétrea se houve impacto se houve algum problema que a gente não consiga de alguma forma isso impacta demais vocês vão sinalizar isso para a agência a agência vai ter que dar um jeito de rever o normativo não há problema nenhum nisso só não erra o que ele não faz então assim fica fácil mas assim a gente não tem problema nenhum com isso hoje a norma está dada e esses são os dados mas se vocês continuarem tendo problema com isso sem problema nenhum da gente rever e com relação a responsabilização é o que eu disse assim a operacionalização são naqueles 10 dias assim por que que a gente bota a administradora que não é assim não pode fazer papéis de operadora porque ela tem muito mais a ver é o que eu estou falando em atender o beneficiário eu estou aqui me atendo só assim beneficiário pensando pensa em beneficiário mesmo assim ele não sabe a diferença entre a operadora A e a administradora B muito embora a administradora B não represente a operadora A ela representa a associação Z mas pra ele não é assim outro dia um amigo meu advogado não é assim uma pessoa A não é o Zezinho não é o seu Zezinho de 92 ele fala ah porque minha operadora ele me dá o nome de uma administradora eu falo não desculpa ela não é sua operadora assim pra gente o que trabalhou aí e aí com o Ministério Público que é a teoria da aparência assim mesmo o beneficiário ele acha que ele pode ir na administradora até porque assim eu sei que o meu contrato é com a administradora no meio toda vez que eu tenho um problema com a operadora a operadora fala liga pra administradora que ela vai fazer a sua carteira o seu não sei o que o seu não sei o que não tem jeito pro beneficiário quem resolve o problema dele é a administradora então quando ele ligar pra administradora ela entende você pergunta pra mim se você ligar o meu contrato é com a B vai resolver o problema pra ela não vai mas eu sei que se eu ligar pra minha administradora ela vai resolver o problema se tanto é que eu cancerei o contrato e quem resolve o problema foi a administradora não foi a operadora então eu sei olha só eu sou reguladora eu tô fazendo a norma e foi a minha administradora que resolveu porque ela sabe porque ela é quem paga porque ela tem a responsabilidade sobre isso ela tem todo um know-how disso então é o que eu te falo você conversa com a PJ a PJ tem que ir lá no seu contrato onde você é co-estipulante a operacionalização disso é a operadora sim mas pro beneficiário é o que eu falo gente esse imediato não é pra vocês na hora olha é imediato aqui ó já recebi sua administradora tem que apertar o botão tá tudo desligado não é isso gente é pra vocês se resguardarem é pro beneficiário não sair dali e usar um procedimento entendeu foi isso foi a nossa escolha trágica em relação ao direito de arrependimento assim ou era isso ou era o direito de arrependimento é o que eu falo entre o ente regulado chegar e dizer o seguinte ó tá aqui ó tá no meu papel que se ele cair ali na rua que ele cancelou e que se ele cair na rua eu tô dizendo pode desistir pode desistir porque tá aqui no meu papel que você pode desistir ou era isso ou era ó se você quer rescindir é imediato eu sou tão eficiente que é na hora eu tô dizendo que é na hora mas tô dizendo pra você que se você cair na rua você não tá coberto e se você não tá coberto você vai ter que usar da sua má fé pra solicitar primeiro vai ter que ter o azar de se machucar segundo vai ter que usar da sua má fé pra pedir aquilo que você não tem mais direito e vai ter um juiz que vai decidir contra o órgão regulador dizendo é imediato com a devolução pro rato inclusive do dia então assim é muito mais difícil você chegar nesse ponto porque com o órgão regulador dizendo assim você pode desistir então foi a escolha que a gente fez com as entidades representativas foi assim que a gente conseguiu convencer o Ministério Público de não ter o direito de arrependimento foi assim gente foi o meio termo que a gente conseguiu chegar a gente sabe que isso não é perfeição que não é assim que acontece hoje que vai mudar impactar muito no operacional de vocês e por isso a gente deu 180 dias mas foi o que foi possível a gente fazer tá bom? a gente entende a gente sabe que não é fácil tá? pode não eu voltando novamente numa pergunta que eu ainda estou com dúvida no artigo 7 fala sobre o beneficiário poderá solicitar por qualquer meio a pessoa jurídica contratante esse qualquer meio o que a gente sabe pode entender que é verbal ou não? ele pode entender que é verbal só que ele não vai ter como te comprovar do mesmo jeito que eu falo que é qualquer meio eu também exijo que ele te comprove não é isso? ah é verbal ele gravou tem gravação então assim ah qualquer meio o que a gente está querendo dizer gente é que qualquer meio qualquer meio é porque eu não tenho como obrigar a PJ a ter um atendimento presencial a ter um atendimento telefônico eu não posso listar porque a PJ pra mim não é antirregulado não é isso? assim se eu faço uma regulamentação e dizer a PJ terá que receber via e-mail a PJ diz não tem e-mail não quero ter e-mail gente assim norma que não tem sanção não é norma é conselho não é antirregulado foge do meu esposo porque ele pode entender ah aqui diz qualquer meio diz mas também diz que você tem que me comprovar o que ele está querendo dizer qualquer meio está querendo dizer qualquer meio porque a PJ pode oferecer qualquer meio a gente não tem como regulamentar isso não dá pra gente limitar os meios que vai ser no site no presencial e no site a ideia é que é o seguinte como a gente não tem poder regulatório em relação a PJ a gente orienta que seja por qualquer meio porque ela pode disponibilizar um dado RH você tem que presencialmente dar uma declaração reconhecer ou pode ser uma PJ não você pode mandar pela internet você pode ir na regra você pode mandar para a intranja você pode fazer uma ligação que eu vou gravar enfim cada pessoa jurídica contratante dependendo vínculo empregatício tem uma fórmula direto eu não entendi eu não entendi que ficou claro o beneficiário ele vai ter que comprovar isso não, mas está na norma não está dizendo que o beneficiário vai ter que dizer comprovadamente está na norma o que eu quero dizer para vocês vamos lá vamos para a prática que fica mais fácil o beneficiário chegou com 10 dias e foi você falou assim olha fui lá na minha empresa falei com ela 10 vezes a empresa não está te passando essa informação aí você fala senhor eu preciso do documento tal, tal, tal ah, mas eles não querem me dar porque eles não querem não sei o que nananã qual a dificuldade eu estou te falando qual a dificuldade PJ faço o e-mail para que eu vou tomar multa porque PJ não toma multa de órgão regulador entre em contato PJ chegou aqui o seu funcionário senhor Samuel nananã me disse que já foi aí três vezes querendo que você não dá eu posso fazer a exclução ele quer efetivamente sair do plano estou efetuando a exclução desse beneficiário ok? ok para que você vai ficar toda hora se você tem contato com a pessoa seu contrato é com quem? com a pessoa então você vai falar com o seu contratante para o seu senhor abençoado né, abençoado vamos lá sempre que me passa essa informação porque se você não me passa a informação de que ele quer sair do plano eu vou continuar te cobrando sobre essa pessoa você concorda? se você cobra desses 50 pessoas e vai virar 49 não é isso? não é isso? sim vai virar 49 você vai continuar cobrando a PJ 50 será que ela tem interesse de ficar pagando para uma pessoa que não quer mais? não é possível gente assim então o que eu estou falando entre em contato assim não fica toda hora senhor volta lá e me pede um papel não, mas eles não dão papel que pô não tem RH não, senhor volta lá não entre em contato com a PJ PJ eu preciso da sua confirmação ele foi aí foi sim você não quer dar porque existe algum entrave existe uma briga na justiça pois é mas eu preciso proceder tá bom? estou te informando que esse beneficiário está certo o plano e eu vou proceder o cancelamento dele ok então a sua parte você fez você recebeu o pedido você informou a quem te paga que você fez a sua parte o problema é a PJ com ele depois se tem alguma entrava ali que você não tem nada com isso vai ser rejuado entendeu? assim, a gente entende só que você não está muito claro com o beneficiário a gente sabe que tem muitos questionamentos muitas dúvidas e assim se a gente não conseguir embasar a norma se a gente não conseguir explicar alguma coisa que for subentendido a gente tem bastante dificuldade e às vezes o papo de nota não é tão simples não é você ligar e a gente responde na hora mas a gente vai seguir essas orientações não, eu a prática aqui não, eu imagino eu concordo com isso mas é justamente essa prática que o que acontece muitas das vezes a prática é dura com o consumidor das dificuldades dele porque ele não tem ciência ele não conhece é justamente essa informação essa informação prévia que a gente tem que trabalhar porque justamente o consumidor ele ah, mas qual o caminho que eu tenho que fazer aí fica naquela ligação tem que ligar aí liga pro 0800 aí passa pra uma pessoa passa pra outra fica meia hora 40 minutos na ligação ele tem que saber qual o caminho que ele vai seguir eu sou beneficiário de um plano coletivo empresarial eu vou procurar a minha PJ e eu já sei de antemão que se ela não fizer isso em 30 dias e eu vou ter comprovado seja por e-mail ou protocolo na intranet que depois de 30 dias eu vou diretamente da minha operadora pra fazer o que não pode acontecer e o que acontece infelizmente muitas das vezes no setor é o consumidor não sabe às vezes ele fica de ping pong pra lá e pra cá sem saber mas eu vou na PJ eu tenho que saber aonde eu posso procurar e se ele procurar ele tem o atendimento essa informação é isso que a gente tem que trabalhar que é um dos grandes problemas e a gente está falando de cancelamento que é o final da relação só que o problema começa lá no início lá quando você vai contratar um plano que você não sabe qual o plano que eu vou contratar às vezes o beneficiário não sabe qual a contratação que vai fazer muitas das vezes eu acho que eles já viram ah eu contratei meu plano individual é um coletivo pra adesão então esse tipo de informação que a gente tem que trabalhar pra qualificar essa informação porque o beneficiário com informação qualificada mesmo que alguém preste uma informação equivocada pra ele o que vai acontecer porque a gente sabe que o que ocorre ele vai dizer não isso não é verdade porque eu tenho lá a cartilha da agência a operadora trabalhando nessa questão da informação agora informação na linguagem dele não na informação com o tecnicismo que a gente tem aqui esse é o grande desafio que nós órgãos relatores temos e precisamos da colaboração de vocês pra gente avançar e a gente precisa avançar bastante eu vou aproveitar o gancho do Rafael em relação a cartilha que nem eu falei pra vocês das informações do artigo 15 disponibilizem gente pro beneficiário a cartilha ela tá disponível no site da agência então assim aproveitem na hora que ele pediu o cancelamento tem a cartilha você tá dando a cartilha do órgão que fez a norma dele é institucional é da agência está encaminhando pro senhor inclusive a cartilha da agência nacional de saúde suplementar sobre o assunto disponibiliza pra ele disponibiliza pra pessoa jurídica contratante quando ele for solicitar por exemplo o cancelamento pra que ele faça essa cartilha a frente entendeu assim a agência ela se preocupa porque a gente sabe que é uma linguagem alvarosa a linguagem de saúde suplementar ela é extremamente técnica até pra quem trabalha no mercado no setor a gente pega diariamente perguntas básicas do judiciário falando de juiz falando de promotor que não consegue porque realmente é muito técnica é uma linguagem muito difícil a linguagem da regulação de saúde suplementar então assim passem pra eles aproveitem a cartilha se vocês querem uma linguagem mais fácil pega a cartilha lá pro seu telemarketing vai estar a gente vai disponibilizar eu acho que vai ser mais ou menos junto né com a divulgação eu gosto sempre desse exemplo pra vocês terem ideia a gente principalmente depois da 279 a gente teve um aumento e vocês devem saber disso um aumento vertiginoso de ações envolvendo a aposentária demitida a gente tava recebendo quase 3, 4 demandas por semana sobre isso desde que a gente fez a cartilha começou a diminuir vai acabar? não a gente sabe que não mas vai diminuindo cartilha de cartão de desconto ainda hoje a gente vê muita diversidade não só de questionamentos que chegam na agência mas a gente lê aí na mídia todo dia pessoal a cartilha tá disponível lá pode usar só baixar no site e usar a gente publicou em dezembro do ano passado a gente lançou o seminário a cartilha de prazo de atendimento porque uma dúvida que até hoje acontecia 259 já tem um tempinho 2011 a gente tá em 2017 mas eu quero atendimento com a doutora Fabrícia a doutora Fabrícia só tem é muito boa a médica só tem agenda em julho a operadora não tá cumprindo o prazo não doutora Fabrícia pediata você vai ter o atendimento no prazo a 279 em qualquer pediatra e isso até hoje a gente recebe demanda da mídia e tá lá na cartilha pra esclarecer esses detalhes podem passar despercebidos mas são extremamente importantes e às vezes isso gera uma ação judicial que aí consegue uma vitória vai entrar com outra 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 e aí a gente sabe o final da história a questão também do acesso da informação vou repetir o que eu falei aqui de manhã status dos produtos é impressionante que a gente responda pelo menos cinco demandas de judiciário por semana sobre isso tá no site pessoal a gente escreve tá no site a gente não se nega da informação pro judiciário mas tá no site e tá atualizado às vezes a operadora entra com uma petição se ela suspender no dia seguinte já tá desatualizado o site tá em tempo real a gente mexeu no RPS e já refletiu lá então assim é nosso interesse cada vez mais trabalhar pra que a informação seja prestada de forma fidedigna e clara e objetiva porque a gente sabe a linguagem técnica é complicada a gente tem que avançar mas pro consumidor a gente tem esse cuidado e eu falo eu fico tranquilo de falar isso até bom que tá gravando porque não é a gente que faz as cartilhas quem faz é a área de comunicação então por isso que saem boas Boa tarde GH depois a Cristiana GH Saúde Salvador no caso de cancelamento de plano individual familiar como é que é o tratamento acertado no caso da cobrança da bota desde que tem um contrato com a questão de decisória nos casos de cancelamento mais por meio dos dois meses a gente cobra posteriormente o cancelamento ou a gente pode condicionar a norma diz que você não pode condicionar absolutamente nada assim como na mensalidade exatamente você não pode condicionar tipo assim a adimplência não é um condicionamento pra fazer o cancelamento do contrato individual ou a exclusão do beneficiário mas a mútua teria que ser processada dentro desses dez dias isso e aí você vai informar pra ele o artigo tal do seu contrato a clausula tal do seu contrato tendo a vista que você rescindiu com menos de enfim dez meses cada multa recisória tal 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 lembrando que a gente teve um problema com esse não só pegando o gancho não em relação ao individual mas o artigo 17 da 95 foi objeto de uma ação civil pública eu acho que foi Procon Rio Procon Rio entrou pedindo pra acabar porque entendeu que o artigo 17 deu margem a algumas interpretações e algumas operadoras estavam cobrando cobrando a multa quando excluía beneficiário de contrato coletivo nunca pôde o artigo 17 fala de PJ com PJ excluir contrato beneficiário de contrato coletivo seja por adesão seja por empresarial não cabe multa recisória enfim por conta da prática porque a prática do mercado é essa e a gente sabe disso porque mil reclamações sobre os indígenas é por dia então o que aconteceu entrou-se aqui TRF segunda região julgou procedente a essa ação civil pública e derrubou o artigo 17 foi pra segunda instância manteve-se a decisão de segunda instância e a agência agora já está em pré-questionamento no Tribunal de Justiça então já dizem isso é pra gente até refletir sobre algumas coisas assim a má prática às vezes faz com que a gente deixe de ter aquilo que era razoável então assim às vezes quem quer muito nada tem e esse pode ser um caso quando a agência é existe toda uma lógica de não se cobrar a excusa é multa desse beneficiário ele não é o seu contratado tá ele não ele não faz parte da relação jurídica com você e isso é do direito não é a agência que está dizendo você pode cobrar multa de quem contrata com você ele não contrata com você logo ele não é uma pessoa passível de ser cobrado uma multa então assim a gente ainda não tem o resultado a gente está batalhando muito porque a gente acha que o impacto disso seria muito grande existem muitos contratos que têm isso a gente sabe que é muito sério principalmente nos odontológicos é sério você tirar uma multa dessa mas a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pratica no mercado o judiciário tem a caneta é independente e vai fazer então assim ele não vai avaliar o impacto disso ele não sabe o impacto disso naqueles contratos que estão barretos por exemplo entendeu o que a gente quis evitar com isso então assim a gente a agência está lá está batalhando por isso mas assim é existe hoje essa ação civil pública que pode fazer cair o artigo 17 da 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 tá e aí lembrando a gente volta à situação antes ou seja não tem regulação aí o céu limite Cristiana Cristiana da Fena Saúde eu também tenho elogio não só pela condução dessa oficina mas também pela elaboração desse fato que tem muitas das perguntas se não as respostas mas muitas das perguntas que nós reconhecemos como contribuições do mercado e veio com um tempo de antecedência suficiente para dar conta de ajustar as especificações para os sistemas que vão suportar apoio e dar suporte para o atendimento da norma eu tenho uma três três questões a primeira é se a norma vai veda a possibilidade do agendamento de cancelamento apesar a norma tratar do cancelamento imediato apesar também da recomendação do interessado em cancelar após quarta-feira de carnaval se existe alguma vedação a essa possibilidade porque muitas vezes no dia a dia muitas vezes o cliente deseja fazer esse agendamento a posterior até para conciliar com outros ingressos em outro plano e isso está sendo feito de forma mais planejada o cliente o cliente é o cliente o cliente é isso que a gente combinou né você prefere que a gente responda logo ou se você faz as perguntas deixa eu fazer só mais é se você puder responder quanto você acha Cristiane a minha primeira pergunta agora vou te devolver uma pergunta você está falando de individual ou você está falando de quarentena estou falando de ambos tá vamos lá então vou falar de um individual e exemplificar primeiro a norma diz que é bem de ato bom então assim acho no meu caso não estou na diretora de fiscalização isso vai partir de uma interpretação mas assim para mim é de cumprimento de norma você não efetuar o cancelamento na hora da solicitação mas vamos lá acho e aí é muito mais temerário para a operadora por conta do que eu te falei do direito de arrependimento vamos supor eu ligo hoje dia 17 hoje é dia 21 para cancelar dia 30 para não ter prorrata concorda? fica mais fácil para todo mundo assim ah tá por que eu não posso ligar dia 30? entende? assim é claro que vai haver ocasiões que a pessoa não vai estar aqui vai estar em uma viagem internacional vai estar sei lá numa cirurgia enfim mas assim ela pode fazer isso pela internet entendeu? hoje o acesso é muito fácil eu estou falando agora eu não assumiria o risco porque assim você vai lá coloca o agendamento ah vai dia 30 aí vamos supor ainda mais operadoras grandes que hoje conseguem fazer isso bem automatizado você bota um botão lá dizendo assim dia 30 vai ter o cancelamento lá eu agendei mesmo eu consigo botar lá como se fosse um calendário que naquele dia aquela pessoa vai ser excluída do sistema essa pessoa me sofre no acidente 29 o sinistro ocorreu quanto? antes do cancelamento você vai suportar até o fim até o fim e aí é o que eu falo assim vale o risco? pra mim não vale assim eu estou te falando assim vamos supor se ele disser pra você primeiro eu vou conversar com ele assim você não tem condição de ligar dia 30 já que você quer dia 30 assim se ele não quer prórata eu também conversaria com ele assim olha ou eu posso te pagar prórata ou assim olha o senhor acaba de atal o senhor pode ligar de atal senão eu vou ter que te devolver dinheiro eu vou fazer compensação isso é uma questão de conversa é o que a gente falou a gente não vai entrar no operacional de vocês mas acho muito temerário eu não faria é o que eu falo pra vocês o direito de arrependimento ele ficou muito enraizado na regulação por conta da lei da Anatel então pra você pro judiciário transferir isso pra tudo nem todo o judiciário do Brasil inteiro sabe da discussão que a gente enfrentou tá aqui que a gente convenceu o MPF tá aqui então assim é complicado eu não me arriscaria mas assim se você acha que dá pra fazer se você acha que vale o risco é uma coisa que a operadora vai ter que avaliar entendeu pra mim está descumprida não se você perguntar pra mim como o órgão regulador pra mim descumpra não cancelamento imediato pra mim eu falei a Aurélia na hora na hora pra ele se eu tô falando sua operacionalização vai ocorrer depois na hora ah mas eu não queria na hora não eu queria dia 30 então o senhor liga dia 30 tá vai ser carnaval faz o que o senhor quiser paga o seu imbob se o senhor passar mal precisa dar as coisas mas assim ok mas fora isso não vou fazer pra adiantar porque ele pode se arrepender porque coisas podem acontecer e aí vai ficar aquela briga né porque se a coisa é pequena a gente nem vai brigar muito mas se vai pra uma UTI do sírio-libanês passar 40 dias aí a coisa começa a pegar né tal se me permite Moisés só um minuto aí fechando já mais duas perguntas eu só vou comentar porque sou da administradora da extra média administradora dos benefícios e eu ia fazer exatamente a mesma pergunta que foi colocada só que pra nós nós temos uma preocupação ainda maior nesse aspecto porque normalmente quando há contratação do benefício vai pro regime de competência ele assina um contrato conosco eu tenho um contrato com uma administradora assinado com o beneficiário esse beneficiário por qualquer motivo que seja ele faz um pedido de cancelamento formal protocola um pedido formal na minha recepção dizendo que ele vai para um outro plano não exercendo portabilidade a partir de dia tal ele tem esse direito de fazer essa solicitação eu entendo bem claro que o imediato eu vou devolver se é uma exclusão independente eu vou devolver eu vou acertar com ele em ajuste na próxima fatura agora esse direito dele solicitar o cancelamento formal administradores benefícios ele tem e esta é a minha preocupação porque nós podemos tomar um dano moral em não acatar esse pedido formal dele não pelos outros mecanismos mas o pedido formal mediante o contrato que ele tem assinado com o administrador essa é a nossa preocupação não, olha só é só pra deixar com o seguinte fazer o pedido ele pode o que ele tem que estar ciente aí é a lógica dos direitos e deveres é direito dele cancelar é é dever dele saber que ele vai cancelar naquele momento é então toda norma traz um lado e o outro nem todo mundo tem só direitos nem todo mundo tem só deveres o que tem que ficar claro pro consumidor é o seguinte quando ele vai procurar não importa o motivo que ele vai cancelar o pedido a gente não está entrando no mérito disso pode ser porque ele não quer mais o plano porque ele não quer mais isso tem que ficar claro mas você está perguntando isso no empresarial é isso? não, no coletivo pode ser não, então a norma que se aplica é essa gente assim ele tem toda a ingerência no ato dele de querer mas assim ele não tem ingerência sobre a norma da regulamentação a norma é clara é agora ah, mas eu não quero agora então se você não quer agora você liga depois entendeu? assim não tem como querer que o meu IPVA aplacar zero não seja hoje porque eu não tenho dinheiro hoje que seja daqui a seis meses a norma está dada então assim eu tenho que cumprir a norma eu tenho um carro tenho todo o direito de ter um carro mas se eu vou pagar o IPVA tem que ser na data agendada para cada placa que tem então assim é a mesma coisa a norma é clara você vai receber do mesmo jeito vai dizer para ele meu cancelamento é imediato não, mas eu não quero imediato eu também não quero um monte de coisa na minha vida tá? só para deixar claro o seguinte é por isso que a gente bate tanto na tecla da questão da informação prévia porque pode ser que a pessoa tente isso pode e eu não vou dizer que não vai ocorrer não vai ocorrer só que o problema de tudo é o seguinte ele tem que ter ciência de que vai ocorrer isso ele vai falar para ele olha, hoje é... hoje é dia 21 eu vou sair do plano vou para o outro só dia 15 de março mas eu vou agendar porque 15 de março eu não sei 15 de março eu vou estar o dia todo ocupado senhor liga por favor dia 15 de março sim por isso que eu te aconselho chegou lá para o outro falar primeira coisa que eu faria aqui ó cartilha da INES dá uma olhadinha aqui por favor essa é a cartilha do órgão regulador dizendo quais são os efeitos do seu cancelamento assina aqui para mim que o senhor recebeu a cartilha as informações do artigo 15 que o senhor ia feita imediato mas eu não quero então o senhor não está cancelando o plano tá então assim é que ó que está na cartilha da INES não foi o que fiz não tá foram eles lá com essa reforma lá não vou ser eu entendo isso porque concordo com a tua posição só que por outro lado a gente tem os juizados especiais que ele vai bater na porta lá e a gente tem um dano moral do outro lado é isso que eu ia falar a agência e isso tem nos alegado a agência tem sido instada a se manifestar muitas vezes hoje em dia em processos judiciais e a agência tem revertido muito o que antes a gente sequer era perguntado né agora por exemplo qual é o de aposentado demitido é uma é um enunciado de onde é do STJ que manda perguntar pra gente ou é do TJ São Paulo o TJ São Paulo a gente teve recentemente a questão da faixa etária que era uma demanda que a gente recebia 5, 6 por semana de que não podia aplicar reajuste faixa etária recentemente a gente teve a decisão do STJ o que é importante falar é o seguinte tudo que a gente está falando aqui e o que a gente esclarece o nosso entendimento técnico a gente responde a gente já tem demandas até padrão em relação a isso e em relação ao cancelamento a pedido vai ser expresso isso o consumidor ele vai procurar lá e vai ter acesso o que tem que ficar claro vou repetir o que eu disse há pouco tempo é falar pro consumidor o seguinte senhor ou senhora o senhor tem acesso ao cancelamento mas tem regras e as regras são essas as regras são essas então se o senhor cancelar hoje 21 de fevereiro está cancelado hoje o senhor não pode vir aqui pra cancelar 20 de março 21 de março porque as regras que estão colocadas é essa as regras são justamente pra evitar problemas dissonâncias de entendimento ou risco moral é pra isso que as regras são feitas porque tem os casos que está todo mundo de boa fé mas lá em São Paulo teve muitas dúvidas mas se o fulano de tal está de má fé é justamente pra isso que a gente tem as regras pra estipular as situações que estão dispostas não fala risco moral pro consumidor não tá gente Rafael ele não é da Japão ele não sabe trabalhar ah não é só a palavra difícil tá mas assim o que eu queria dizer é que a gente é instável a se manifestar e hoje o judiciário tem ouvido muito uau antigamente a gente chegava normalmente com a manifestação assim ó inclua esse beneficiário em plano individual por exemplo que não se comercializa mais em algumas operadoras não comercializa assim obriga-se a incluir esse beneficiário no individual hoje o judiciário pergunta pode-se incluir se não pode qual o motivo a gente escreve normalmente vem julgado pra não incluir então assim a portabilidade é a mesma coisa antigamente tinha que fazer portabilidade de qualquer coisa hoje eles perguntam as regras a gente dá as regras e eles decidem em cima ó tendo em vista que o órgão regulador assim antigamente não tinha isso então assim a gente tem um enunciado de São Paulo que a gente estava se manifestando é aí de São Paulo foi a oferta pública né a gente tem uma ação que rolou anos são nove anos é 60 volumes tem um processo lá em São Paulo que a agência era parte dos autos mas nunca se manifestava e esse processo ele rolou por nove anos do Tribunal de São Paulo contra operadores a agência também era parte é por uma confusão que nunca ficou claro pro juiz da diferença entre transferência de carteira e oferta pública por conta disso esse processo se rolou nove anos as operadoras obviamente pagaram advogados por nove anos então assim é todo um custo seja nosso seja dos judiciários sejam dos operadores sejam dos consumidores que ficam na na expectativa de uma tutela jurisdicional que nunca vão receber por conta de uma interpretação errada de uma transação que houve que não era uma transferência de carteira no qual a operadora de destino ficaria com toda a responsabilidade em relação a carteira que ela adquiriu era uma oferta e oferta oferta pública é o que? olha aquela operadora saiu do mercado as beneficiárias não tem pra onde ir a agência abriu a transferência não tem vigente água eu oferto num valor igual por tantos meses mas é outro contrato e o processo inteiro estava se pedindo pra essa operadora que ofertou se responsabilizar por esse por um contrato idêntico nove anos nove anos 60 volumes não sei quantas árvores tá não sei passagem de avião quantas a gente entrou? três teve uma que eu quase paro o avião eu estava dentro do avião quando a gente foi desligar o celular Rafael audiência cancelada e só custo só custo quando a gente foi lá fizeram uma teleconferência desistiram do nosso avião fizemos teleconferência Rio São Paulo era São Paulo cheguei aqui aí o juiz estava super irritado que era batendo as partes aí chegamos lá aí ele começa a agir tiveram os quesitos da Procuradoria Federal de lá perguntando pra gente a gente perguntando quando a gente explicou o juiz ficou tão alegre tão alegre vou me livrar de 60 volumes de um processo de nove anos de duas operadoras que não mais existem então assim que já tinha sido atendido quando a gente fez a norma de portabilidade então assim são coisas que a gente já poderia ter evitado gente assim é um custo pra nós nós cidadãos entendeu? assim não é um custo é um operador o custo a ENS é um custo mais nosso entendeu? então assim se a gente deixa tudo claro as coisas os maus entendidos são as coisas mais caras que custam pra gente e a gente percebe isso muito assim toda vez muitas vezes as operadoras perdem uma oportunidade às vezes até porque o telemarketing está ali mudou a pessoa é nova prestou uma informação errada bateu uma NIP é automático acabou já perdeu a oportunidade e aí assim sai caro sai caro que uma NIP é mais vai com uma garantia e aí assim não é o não vender é o nome que está lá então assim a gente tem que evitar esse tipo de coisa a gente tem que ter clareza nas informações que a gente presta pro beneficiário tá bom? lembrou? achei a segunda questão é sobre a questão do acordo trabalhista num cenário de beneficiário não contributário a norma não haveria essa necessidade de acolher o cancelamento ocorre que nós não temos conhecimento prévio sobre a existência de acordo de trabalho como o trabalhista garantindo o benefício de saúde então a pergunta é se um beneficiário nessas condições vem pedir o cancelamento informa que fez o pedido com 30 dias de antecedência ao contratante e vem a operadora pedir esse cancelamento ele vai ser processado de forma imediata correto? e aí na eventualidade a partir do momento que a contratante vier a ser comunicado desse cancelamento e fizer uma manifestação de acordo lembrando a visão do acordo trabalhista poderia ser realizada a reativação a qualquer momento a qualquer momento se você está atendendo o completo da sua com quem você contrata não é com a PJ? PJ está provando para você que ele é não você só vai dizer meu PJ o seguinte olha eu posso até reativar mas de acordo com que a ANS conversou comigo que eu tenho inclusive o FAC dela lá escrito eu só posso reativar esse beneficiário se não há ele não contribui com absolutamente nada se ela te dá uma declaração de que ele não contribui você pode reativar esse contrato e com participação não se aplica é exatamente é contribuição não é contribuição sim não é olha só calma lá é porque não é contribuição pelo amor que está filmando não é contribuição para de repente estar aposentado e demitido mas o que a gente está querendo dizer é o seguinte que ele desenvolve algum valor né ah mas ele só desenvolve se ele quiser sim ele só desenvolve é o que eu estava explicando para a Daniele que perguntou de Marquês lá de Marquês Valença né da NMED ou foi você que perguntou para você né então assim o que que acontece se ele de alguma forma não é contribuir na definição de contribuição que a gente tem pelo 30 e 31 e pela 279 mas que ele de alguma forma desenvolve esse valor para a gente qualquer que seja esse valor para a gente vocês não vão poder negar a rescisão desse contrato a exclusão desse beneficiário do contrato coletivo tá isso vai estar no FAC tá então assim vocês vão estar isso é institucional a gente vai publicar e vocês vão estar baseando uma norma institucional o entendimento é o entendimento institucional tem em 2002 esse entendimento é de 2002 da agência da próxima não tem nada a ver com 412 esse entendimento vai parecer muito antigo eu tenho que ler mais o número porque ele é tão antigo a gente trouxe justamente porque teve um questionamento sobre o assunto agora o que a gente sempre recomenda principalmente no coletivo empresarial é fala com a sua PJ justamente para ficar claro até nessa questão da inexistência de subsídio de qualquer pagamento às vezes realmente a operadora não sabe que é uma questão interna córpore da pessoa jurídica e para ela ter conhecimento disso fulano quer sair a gente não tem conhecimento de nenhum caso de pessoa que não pague nada do plano de saúde queira sair mas pode acontecer pode não tem impossibilidade que isso ocorre e a última mais curiosidade vocês mencionaram um falho conosco que diz respeito até fora um pouco diz respeito a solicitação de realização de procedimento previamente ao cancelamento sobre eventual obrigação da operadora de manter na verdade Cristiane pelo que eu entendi esse deve ser um falho conosco famoso porque em todas as oficinas eles citaram quem responde isso é a diretoria de fiscalização é o entendimento da diretoria de fiscalização porque eles que respondem falho conosco direto quando há a necessidade da manifestação da área técnica eles perguntam mas isso foi um entendimento antigo da agência de que se o procedimento fosse solicitado antes do cancelamento é isso que eu estou dizendo vamos esquecer a 412 antes sempre a resposta é o procedimento solicitado antes mesmo que seja um caso de rescisão por inadimplência seja porque vai perder a elegibilidade aquele procedimento tem que ser autorizado por causa que não tem de prazo lá do 259 você pode passar para 21 dias mas é o que eu expliquei a manifestação de vontade daí não é do benefício é diferente agora da 412 que por conta até como eu expliquei do direito de arrependimento por conta da necessidade do caráter imediato para a gente abrimando o direito de arrependimento fica muito complicado agora eu manter este posicionamento para o cancelamento atendido a este não se aplica este entendimento para todos os outros vai permanecer a mesma coisa porque é o entendimento da casa que sempre teve mas a manifestação de vontade não é do beneficiário tá bom? mais alguém? doutora aqui na frente tinha mais? eu não estou vendo é, pois é as vezes a pessoa fala tem dificuldade eu não levantei a mão antes a gente falou tem 5 pessoas no seu artigo então não foram 6 pessoas que foram desistindo tá? então não boa tarde Letícia da Unimed Vitória o artigo 17 da RN 412 vocês falam que a gente tem que disponibilizar nos respectivos sites da internet em campo específico que permita a facilização do beneficiário as informações que trata do artigo 15 na área pública inclusive uma sugestão como a norma entrevigou a partir do dia 10 de maio se até lá vocês quiserem inclusive colocar a própria cartilha da agência não tem problema nenhum pessoal volto a dizer usem a vontade a gente não tem menor como é que é poder a agência tem a cartilha a cartilha pública para ser usada por vocês vocês podem distribuir se a operadora quiser colocar locais de venda o acesso em cartilha a gente não optou por imprimir cartilha deixar nos núcleos porque a gente vê que tem pouco acesso e às vezes hoje em dia praticamente é impressão e todo mundo hoje tem acesso à internet você entra no celular os dezinhos não tem a grande maioria a grande maioria a gente ficando que está gravando a grande maioria tem acesso à internet então pode olhar no site a ideia é quanto mais a gente puder disseminar a informação que está lá e a gente tem muito cuidado em colocar as informações ali caso mude a gente vai alterando no sentido de que o que está disposto ali reflita o entendimento técnico da agência então usem no cancelamento a pedido podem usar a cartilha quando ela estiver disponível doutora inclusive essa obrigação que a gente colocou para vocês a gente colocou inclusive para a própria agência a agência tem que disponibilizar no site da própria ANS as informações do artigo 15 então assim é justamente do que a gente está falando da coisa da disseminação da informação e do empoderamento do consumidor para tomar a decisão dele de forma consciente é a dúvida porque às vezes poderia ser na área logada não acesso para qualquer um que ainda não fosse beneficiário sim não o ideal é que você tenha isso como uma coisa fácil é óbvio que se você botar lá na sua área por exemplo no portal um cancelamento via portal que como eu faria assim rescisão aí se o deseja continuar para desejar continuar ele tem que ler o concordo do artigo 15 né bota o li concordo porque senão aí li mas não concordei concordei não tá bom li concordo e aí concordei mas não li aí não dá tá bom mas assim é bom disponibilizar essa informação doutores é só para algum lugar a gente não tem o cliente na interpretação que nem você já falava tem a dificuldade né e ele fala quando a gente fala assim cancelamento é pedido então ele alega assim não é que eu estou pedindo por causa de morte né vamos falar de prórata a minha mãe era uma independente ela veio a falecer e eu quero a prórata daquele valor que eu pago já o meu contrato previa que se falecesse até 6 dias não teria a prórata não dizia pra lá encontrar não cabe você não está falando de cancelamento é pedido isso não estou porque ela faleceu não vai valer olha só mas eu não pedi não vou falar é olha só se isso é um contrato individual vai valer o pódio de defesa do consumidor tá a agência já teve manifestação disso pelo menos na minha época eu não sei como está agora mas assim de que se a pessoa falece num caso de pré-pagamento no dia 12 passa os 18 dias pela pelo pódio de defesa do consumidor o ideal é que você devolva esse valor tá isso pelo menos é assim estou te dando uma explicação de pódio de defesa do consumidor isso não tem jeito gente a gente já teve até questionamento disso há muito tempo atrás que eu me lembro assim não é a agência que fala você deve é pré-pagamento você paga você paga não tem é diferente do pós não tem jeito assim rompe-se aquela relação naquela data tá pessoal mais algum questionamento a gente reforça o pedido a gente anotou a Cristiane vocês não estão vendo aqui mas aqui ó tem uma bíblia aqui assinada então as perguntas que vocês fizeram a gente está anotando a gente vai ter um FAQ além da apresentação que a gente vai disponibilizar amanhã a gente vai ter um FAQ com mais questionamentos a fim de que a gente possa tirar todas as dúvidas que foram aqui colocadas e não só aqui em Fortaleza em São Paulo e Curitiba também que tiveram outros questionamentos a gente agradece a presença de vocês o dia todo a atenção de vocês eu só por fim a gente esqueceu de falar isso nas outras oficinas não vou aproveitar que está sendo gravado a gente vai realizar outra oficina talvez lá para maio ou junho mas a gente queria que quando vocês fossem mandar as contribuições do FAQ se vocês quiserem encaminhar temas para a gente podem encaminhar a sugestão de tema para a gente se vocês têm algum tema que vocês acham que estão com maior dificuldade que precisa mesmo de não mantiga vocês acham que devem ser revisitadas sem problemas podem mandar para a gente porque o ideal é que a gente trabalhe em cima daquilo que vocês estão ganhando com alguma dificuldade operacional algum problema com entendimento que a gente trabalhe em cima daquilo que vocês estão ansiando que a agência traga para vocês como resposta tá bom? E complementando também sugestões aqui no Rio a gente tem a facilidade agradeço novamente o CNSC mas de outras regiões o pedido que eu tenho feito é o seguinte se tiver sugestão de sessão de local gratuita a gente agradece nos todos os eventos que nós fizemos agora em fevereiro todos os locais foram cedidos gratuitamente a gente agradece novamente aos locais isso é importante para que a gente possa ir cada vez mais nas regiões vários operadores do centro-oeste nos procuraram quando é que vocês vão lá? a gente vai lá Minas Gerais procuraram no Nordeste a ideia é a gente ir a maioria dos locais possíveis com mais de passado né Fabrício porque em duas semanas quatro oficinas realmente é bem cansativo mas a ideia é que a gente faça oficinas regionais e com assuntos por exemplo a RPC já foi um assunto que tiveram vários questionamentos o RPS web também então a ideia além desse se vocês tiverem mais sugestões a gente agradece por fim já que está gravando só gostaria de reiterar o convite que a Carla fez hoje de manhã e eu acredito que até porque eu já recebi no meu e-mail e você já deve ter recebido nas suas entidades representativas dia 17 de março aqui mesmo nesse auditório primeira reunião do comitê de regulação da estrutura dos produtos a gente vai falar sobre portabilidade é sexta-feira a partir de 9h30 até por volta de 13h a gente conta com a presença de vocês vai ser um debate bem interessante porque a gente quer discutir esse assunto como está a portabilidade hoje a gente já teve um início de discussão lá no seminário lá no início de dezembro mas a gente tem propostas para discussão e a gente conta com a colaboração de vocês para que a gente possa pensar e refletir como que a gente pode caminhar pessoal obrigado pela atenção obrigado pela disponibilidade de vocês agradeço o pessoal que está nos assistindo lá na gravação a GECOMS porque colaborou com a gente eventos setor de eventos que acompanhou a gente nessa ecombeia que não foi fácil vai um dia antes volta um dia depois fica um dia depois e colaboraram bastante com a gente a gente agradece muito e mais uma vez obrigado a atenção pessoal que está assistindo também em Fortaleza Curitiba e São Paulo obrigado pessoal boa tarde a todos agradeço Obrigada.